Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão Ciência às Seis, que é organizada pelo Romo, Centro de Ciência e Viva da Universidade de Coimbra. Eu chamo Carlos Julhais, sou responsável por esta série, que tem sido semanal e tenho tida a colaboração do bioquímico António Piedade. Dou as boas-vindas a todos os que estão ligados a nós neste momento e dou também as boas-vindas a todos aqueles que, embora não em direto, possam estar a assistir a esta transmissão porque está a ser gravada. É meu privilégio apresentar um convidado que é um português que está a fazer, a ensinar e a fazer investigação nos Estados Unidos. Portanto, faz parte da grande rede de cientistas portugueses que está espalhada pelo mundo. Por vezes não conhecemos o trabalho dessas pessoas, mas eu tenho tido surpresas, muitas vezes, praticamente sempre agradáveis, de conhecer pessoas que se distinguem lá fora pelo trabalho que fazem em várias áreas da ciência. Rui Diogo é biólogo e antropólogo e é professor e investigador na RUART. Rui, olá. É assim que se diz? RUART? RUART ou HOWARD? HOWARD. HOWARD. P desculpa, não HOWARD. Na Howard University em Washington, D.C., portanto, na capital dos Estados Unidos, que é uma universidade, digamos que uma vocação especial para a formação de pessoas, entre elas, das pessoas que foram alunas dessa universidade, está a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Confirma, Rui Diogo? Sim, sim. Porque não foi tua aluna, não sei. Não, nem professora. Mas é, pode-se frequentar essa escola e chegar à vice-presidência dos Estados Unidos. Apaixonado pela ciência e pela vida e por viajar e descobrir o planeta, já tem em vários sítios do mundo. Ele fez, enfim, biologia em Portugal. Ele disse-me que se apaixonou, em particular, pelos livros do Stephen Jay Gold, o grande autor norte-americano da evolução, que publicou na coleção Ciência Aberta da Gradiva. Infelizmente, já não está vivo, já não está entre nós, mas lembro que o Stephen Jay Gold visitou Portugal e é, de facto, um espírito admirável a explicar a teoria da evolução. E ele, então, Rui Diogo é um apaixonado pela teoria da evolução e tem trabalhado muito nessa área e não apenas, digamos, com discussões teóricas. Ele, nas colaborações que tem estabelecido, ele tem, enfim, procurado alicerçar, digamos, as suas conclusões em muita evidência empírica, porque, ao contrário do que muita gente supõe, chama-se teoria de evolução, mas, digamos, é um quadro muito bem estabelecido. É mais que uma teoria, porque é uma teoria muito bem defendida pelos factos. É a nossa melhor, digamos, é a nossa melhor aproximação à história natural. Claro que tem falhas, claro que tem ainda buracos, mas não temos ainda, não temos ainda nada melhor que a teoria de evolução. De qualquer modo, o Rui Diogo procura ir explorar esses sítios inacabados da teoria de evolução, porque é uma teoria que continua a ser investigada, e, então, ele, em particular, tem dedicado atenção a questões que são, ao mesmo tempo, científicas e sociais. Quer dizer, são questões que têm uma base científica, mas depois têm repercussão social. Nós hoje todos ouvimos falar de questões de sexo, questões de género, que não é bem a mesma coisa, sexo e género, questões de, enfim, propriamente chamada de raça, questões... E a questão, de fundo, é o que é que existe, digamos, de biológico e o que é que existe de construção social. Claro que a biologia tem de lá estar, apesar disso ser negado por muita gente. Portanto, ele procura usar dados empíricos da biologia, da medicina e até da própria anatomia, não é? E procura, de algum modo, traçar um retrato cada vez mais completo da teoria de evolução. Ele tem mais de 150 artigos, a maior parte deles artigos científicos, em revistas, digamos, prestigiadas, e tem cerca de 20 livros. E desses 20 livros, eu destaco um que foi publicado há relativamente pouco tempo, há cerca de 4 anos, na Springer Fairlight, intitulado Evolution Driven by Organismal Behavior, a evolução conduzida pelo comportamento do organismo, que foi classificado como um dos melhores livros sobre a evolução desse ano. Eu sei que o Rui tem outros livros na Forja, tem um já que, também na Springer, que está quase a sair, e tem outro livro que ele está a acabar de escrever, e eu estou muito curioso sobre esses livros, eu espero que esses livros tenham, enfim, alcancem leitores no mundo e também em Portugal, de onde o Rui Diogo é natural. Portanto, o Rui Diogo é o nosso convidado especial hoje, convidado especial porque é um cientista português lá fora, e este, digamos, o facto de termos internet, permite-nos fazer uma conferência, digamos, de qualquer sítio do mundo. E, portanto, não vou dizer o sítio do mundo onde está o Rui Diogo, convidámos isso. É que não seja nada aqui. Mas vou-lhe dar a palavra com muito gosto, dando-lhe as boas-vindas, e desejando, digamos, uma ótima sessão. Tenho a certeza que todos nós vamos ver como é que a evolução tem a ver com a crença, a questão da religiosidade. Ele também pôs no título, de certo, para atrair pessoas, a palavra teoria de conspiração, e é a primeira vez que eu vejo todos estes termos juntos. Evolução, crenças, deuses e teorias de conspiração. E tem um subtítulo, o que nos diz a ciência. Portanto, o título parece muito interessante, parece-me até polémico, mas teremos, no fim, um período de discussão. Depois do nosso convidado falar, ele pronto ficou-se para, enfim, estar em diálogo connosco, para esclarecer melhor, se houver alguma dúvida, os seus pontos de vista. Alguma dúvida que tenham, enquanto ele fala, podem colocar aí no chat ou bate-papo, e, no final, eu estarei com o moderador e poderemos ter uma conversa sobre o assunto. Muito obrigado, Rui Diogo. Muito obrigado a ti, pela introdução, respeito a Pilar, e por tudo o que tens feito. É um grande privilégio para mim, ainda hoje estava a falar com um amigo de infância, que está em Aveiro, e que disse que adora os trabalhos do Carlos Fiolhais, e livros que eu não sequer sabia que tinhas feito, e já li o teu livro sobre a história de Portugal, e da ciência de Portugal, nas últimas semanas, mas há montes coisas que fizeste que ainda não sei, mas vou ler ainda mais. Espetacular o trabalho. E obrigado a todos por estarem aqui, à Ciência Viva, às outras pessoas que organizaram este evento virtual, que nos permite estar mais juntos, de uma maneira que talvez tivesse sido mais difícil há algum tempo. E, sim, vou falar dos temas que o Carlos destacou. A ver como é que eu vou passar aqui. Ok. E, por acaso, tem a ver com um dos livros que está impresso, que está a sair, o da Springer. Espera, vou tirar isto para não estar a... Ah. Que tem a ver, precisamente, um bocado com, cientificamente, porquê que acreditamos no que acreditamos, não é? As crenças é uma parte só, não é? Há outra parte que é sobre o machismo, que já falei em Portugal. Outra parte sobre o racismo, que já falei em Portugal. E outra parte é sobre a civilização e a crença do progresso, não é? Que é um progresso, um progresso cósmico, de alguma maneira. Aqui, é a primeira vez que vou falar em Portugal sobre este tema das crenças, em particular. Isto é a capa do livro. Quer dizer, se a Springer aceitar, mas acho que sim, por enquanto, parece que sim. E agora, eu quero é clicar aqui, depois da partida já posso fazer assim. Ok. Mas, para começar, um esclarecimento, esta palestra não é, para nada, um ataque ateísta à religião e às crenças. Para nada, porque, aliás, as pessoas que discutem mais estes temas acham que, por exemplo, a maneira agressiva, como o Richard Dawkins escreve sobre eles, etc., que é bastante, no fundo, é perder pessoas, até as próprias pessoas que são mais neutras, e perder uma discussão. Porque um atacar nunca leva a uma posição, a uma posição de, um atacar tão severo, de discussão mais aberta, não é? E esta precha não vai ser sobre isso. Aliás, ao contrário, eu vou falar de muitos temas científicos que mostram que a crença pode ser benéfica a nível de saúde, etc. E também não pode ser um ataque a crenças, porque, como eu vou explicar, nós todos somos crenças. A religião, fala-se muito da religião, mas a religião é um subtipo de crença. Nem é o primeiro deles, é um subtipo de crença. A exterior da conspiração é outro tipo de crença. Acreditada em fantasmas é outro tipo de crença. Há muitos tipos de crenças. A religião é só um subtipo. É preciso clarificar isso. E nós todos, de alguma maneira, somos crentes. E eu vou explicar estudos que mostram claramente isso, desde uma idade muito pequena, desde que somos miúdos. E, como eu disse, há muitos estudos empíricos que mostram que acreditar, seja em que crença for, pode ter benefícios em termos de saúde. Por exemplo, as pessoas, em geral no mundo, as pessoas, os que creem, os crentes, sobretudo os crentes religiosos, nesse aspecto, tomam menos substâncias ilegais, drogas, tomam menos tabaco, álcool, têm menos ansiedade. Pessoas que têm o mesmo tipo de câncer terminal, que sabem que não há outra hipótese, se forem crentes religiosos, sobretudo têm geralmente menos ansiedade e depressão. Há muitas coisas que são positivas, dizendo isso, positivas na nossa construção social, do que é positivo ou negativo, não é? Que isso é um tema muito importante de falar, não é? Que o que é positivo ou negativo é uma construção social. Na evolução não há bem nem mal. E isso leva-nos a falar de um livro, do Michael Sherman, que por acaso chama-se A Ciência, A Ciência, do Bem e do Mal. E o que eu destaco, antes de falar dessa parte do bem e do mal como construções sociais, é o tema que, mesmo autores como o Michael Sherman, que passa a vida a discutir estes temas, muitos, talvez, correm o erro de não falar das crenças de uma maneira mais natural, falam de ciência, mas não comparam, por exemplo, com outros animais, etc. E ao não ter essa visão mais naturalista, mais comparativa, talvez, às vezes, destacam, por exemplo, a moralidade. É interessante ver que, sobretudo, nas ciências sociais ou nas humanidades, fala-se muito que a religião, a origem da religião humana, como a definíamos, tem a ver com a moralidade. Mas, em termos empíricos, não tem a ver com a moralidade. O princípio, o início da religião, de nenhuma maneira, em relação à evolução, em relação à psicologia infantil, etc. E eu vou falar um bocado mais desse tema, mas, para isso, é preciso ter uma visão mais abrangente do que é que a evolução diz sobre estes temas, não é? O tema da moralidade se ataca de uma maneira empírica, biológica, antropológica, porque a pergunta é interessante este tema, não é? E é uma coisa que acho que o Carlos também teria interesse em discutir. Mas, depois, é o tema de, por exemplo, há vezes, quando se escutem estes temas, pessoas como eu, que fazem biologia ou antropologia, há pessoas, na parte das humanidades, por exemplo, ou da sociologia, etc., que dizem falar de humanos é mais para nós. Mas, isso é como tirar os humanos da sua posição na natureza. Nós, os humanos, somos parte da natureza. Nós temos métodos para estudar o comportamento, para estudar as crenças de outros animais. Então, porquê é que não tentamos usar também esses métodos para estudar as crenças humanas e de onde elas vieram? Ou seja, métodos naturais, de uma maneira naturalística, não é que, no fundo, é um bocado o que estou a fazer nesta palestra, é discutir de uma maneira naturalística qual é a origem das crenças em geral e depois dos subtipos delas, não é? A superstição, a religião, etc., etc. Começando com a ciência, uma coisa que, como é que o Sherman tem totalmente razão, é que na evolução não há bem nem mal. Isso é uma construção social humana, não há bem nem mal. Como ele disse, se não houvesse humanos, não havia mal, não havia coisas demoníacas. Nós criamos essas narrativas, não é? Por exemplo, não se pode dizer que um terremoto é mau porque mata pessoas. O terremoto não tem nenhuma intenção, não tem nenhum propósito. Nós é que queremos dar propósito e intenção a coisas mesmo que são inanimadas, mas não tem. O Covid é um bom exemplo, não é? Ao dizer, por exemplo, na imprensa, etc., que o Covid é um vírus assassino. É assim, o Covid primeiro não é ser vivo, não tem nenhuma intenção nem nenhum propósito, nem sequer é um ser vivo. E muito menos tem a intenção de matar, porque, como vocês devem saber, um vírus, ao contrário das bactérias, precisa de um hóspede, é preciso que não é um ser vivo, precisa de um hóspede para se reproduzir. Então, um vírus não tem interesse nenhum em matar o hóspede. Nenhum vírus tem interesse em matar o hóspede, porque é o fim do vírus. Não há mais do que isso, não é? Um vírus não tem intenção. Aliás, um bom vírus, como, por exemplo, um bom vírus, um vírus que evolutivamente perdura mais, como o vírus da gripe, por exemplo, é um vírus que mata muito pouco. Os vírus que matam muito evolutivamente não são sucessos dessa maneira, não é? Por isso, o vírus do assassino é uma construção social que nós usamos. O vírus nem é, nem quer assassinar, nem tem nenhum interesse evolutivo em fazer isso. Em relação à parte da moralidade, não é? Da discussão que a religião, sobretudo, esse subtipo de crença, tem a ver com a moralidade. Fala-se dos 10 mandamentos, etc., do Moisés e tudo isso. As moralidades são construções sociais, não é? Mais uma vez. E as moralidades mudam, a construção social muda, conforme o tempo. Coisas que foram mal vistas há algum tempo são agora bem vistas ou vice-versa. Por exemplo, a escravatura houve uma altura que era apoiada por muitíssima gente, muitíssima gente, mais que hoje. Mesmo os chamados 10 mandamentos mudam com o tempo. E, por exemplo, digamos, não matarás. É algo que, como se sabe, pessoas religiosas que mataram. Houve guerras religiosas, etc. Porque, ainda hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas nos Estados Unidos, 54%, como vêm aqui, ainda hoje em dia, apoia a pena de morte. Apoiar a pena de morte é apoiar matar. Mas, claro, que é dentro de um contexto que acham que isso é o mal menor a depurar daquela situação. Mas, mesmo as pessoas religiosas apoiam a pena de morte. Ou seja, estão a invalidar diretamente um dos mandamentos. É muito complicado falar dos mandamentos ou da moralidade tirando a cultura e a sociedade em si. Uma frase que eu acho que há por acaso escuta por lá do Stephen Einberg que diz que com ou sem religião ou com ou sem crenças havia-se pessoas que iam fazer o bem havia-se pessoas que fariam o mal. O que é peculiar da religião, por acaso pensamos bem, e isso sim que é uma coisa que é, sobretudo todas as crenças é mais forte na religião. O que é peculiar é que permite pessoas que se dizem de bem fazer coisas terríveis. Isso é uma frase muito potente mas é realmente muito verdade se pensarmos na história. Eu posso dizer eu posso matar pessoas num metro, eu posso matar pessoas num avião, eu posso matar pessoas numa guerra religiosa, eu posso até fazer genocídios étnicos, religiosos e sou boa pessoa porque estou a fazer isso em nome de Deus. E isso é uma arma muito poderosa que a religião por acaso dá em termos de justificar a violência. mais que muitas outras crenças por exemplo que não são tão potentes nesse sentido de dar uma justificação moral a coisas que seriam moralmente erradas dentro da construção social que nós damos. Esse tema da moralidade também é interessante mostrar que a moralidade não tem a ver com a religião necessariamente nem a origem nem hoje em dia. Há muitíssimos estudos eu aconselho sobretudo este livro A Psicologia da Religião que é um livro bastante bom bastante abrangente etc em que há muitíssimos estudos psicológicos sociológicos psicologia social que mostram que na verdade as pessoas que se dizem mais crentes tendem a ser menos honestas e isso são estudos com milhões de pessoas não estou a falar de um estudo qualquer pequenino estou a falar em geral e também e também que são na verdade as pessoas não estou a falar das pessoas que são os chefes das igrejas ou os chefes das várias crenças não estou a falar das pessoas que se declaram crentes religiosos são em média eles são menos dão menos dinheiro aos povos do que as pessoas que se declaram não religiosas que é uma coisa interessante que vai-me quanto àquela ideia feita que é falsa cientificamente que as pessoas religiosas tendem a ser mais morais a parte da hipocrisia é fácil de explicar a parte da hipocrisia é muito fácil de explicar porque quando tens leis anti-natura não é é mais fácil ser hipócrita porque no fundo vais cumprir muito menos essas leis e vais ou mentir a dizer que cumpres ou ser hipócrita de outra maneira não é há muitos estudos sobre esse tema por exemplo este é um exemplo que dou de milhares que podia dar 70% das pessoas da igreja adventista do sétimo dia dizem 70% dizem que está bem que não deveria haver sexo antes do casamento 70% diz isso mas 54% deles fazem sexo antes do casamento quando tens leis difíceis de cumprir sobretudo anti-natura é mais fácil ser hipócrita em teoria um anarquista se fosse realmente um anarquista de verdade era mais difícil ser hipócrita porque realmente não teria sequer algo que cumprir não é uma simplificação muito simplificada a parte também de dar menos aos outros não é difícil de entender porque como disse o próprio Michael Sherman a absoluta moralidade leva sempre à absoluta intolerância porque é que vais ser tolerante com os outros se os outros recusam a aceitar o teu Deus a tua verdade a palavra do teu Deus e é muito interessante isso e há um livro que saiu do Brian Herr que eu recomendo que é sobre evolução em geral mas que fala do mesmo só que a religião é um extremo um extremo disso que é os humanos são incrivelmente altruístas como nenhum outro animal é mas é incrivelmente também pode ser incrivelmente egoísta e cruel a fazer coisas que nenhum animal faz como os genocídios etc o livro chama-se The Evolution of the Friendest que é esse paradoxo mas esse paradoxo estão sempre juntos não é um paradoxo no fundo quanto mais nós somos altruístas para o in-group para o nosso grupo para a nossa religião por exemplo a religião é um extremo disso mais intolerantes temos com os outros sobretudo nas religiões monoteístas que são as mais intolerantes de todas mas a religião monoteísta é só há um Deus e é o meu Deus e quem não acredita nesse Deus é infiel e não há que ser tolerante com isso então no fundo também tem muita lógica sociológica psicológica que haja essa reforço do in-group mas contra o alt-group eu dou um exemplo infeliz cá agora nos Estados Unidos mas vocês devem conhecer sendo os Estados Unidos ainda assim fala-se muito disso quem são hoje as pessoas mais intolerantes com os imigrantes que vêm que são fugir de guerras na Guatemala nas Honduras etc curiosamente os que querem abrir a fronteira os que querem receber esses imigrantes é a esquerda ateísta sobretudo é curioso a direita que é sobretudo a direita religiosa a direita que votou muito no Trump a direita evangélica uma das grandes razões que votou no Trump é pela promessa do muro é um muro para não deixar os outros se pensarmos é paradoxal supostamente as pessoas religiosas deviam ser mais propensas a ajudar os outros mas esse é um caso paradigmático que mostra que não é como sabem que o Biden agora abriu a fronteira a miúdos e já dequei o mundo em cima porque realmente abriu também um problema enorme nisso mas é curioso ver que os ateus da esquerda são mais a favor de abrir as fronteiras de receber imigrantes do que muitas vezes pessoas mais da direita e mais se ditas religiosas é um tema muito interessante e que nos estudos empíricos mostra que geralmente é assim que em média dá-se menos dinheiro e é-se menos honesto as pessoas que se declaram mais religiosas há uma uma frase que saiu em Washington quando o 11 de Setembro na nossa cidade é um Washington que saiu no muro ninguém sabe quem escreveu mas resumo um bocado deste tema que é uma frase espetacular que diz caro Deus salva-nos das pessoas que acreditam em ti porque mais uma vez a região tem coisas muito positivas as crenças como eu vou falar também mas também não é essa arma de poder ser intolerante com os outros justificar a intolerância e os massacres dos outros nos Estados Unidos que se escuta-se muito esse tema porque especialistas dizem na verdade se houve um Cristo e se o Cristo foi o Cristo como o vendem na Bíblia as pessoas que estão a recusar abrir-se que é fronteiras a adultos e a miúdos que vêm a fugir de guerras e de gangues etc da Guatemala das Andorias etc estão a fazer tudo o que Cristo não faria a imagem de Cristo que sai na Bíblia é que o Cristo era contra leis era contra o que é absoluto ele fazia caso a caso o caso da menstruação é muito conhecido uma mulher menstruada não podia tocar mas ele deixou que tocasse e não passou nada ele era caso a caso ou seja ele estaria na fronteira não dizia que todos podiam entrar não mas seria caso a caso porque é que tu vens aqui estás a fugir à perseguição estás a fugir às gangues então mas não é assim que a direita religiosa dos Estados Unidos pensa e é o desface que há entre a mensagem de alguém que eles dizem seguir e o que fazem em termos sociais realmente que é um tema interessante também sobre isso mas tem a ver no caso que eu estou a falar mais que político é em termos de moralidade como há um desfase entre a moralidade e a religião geralmente esse desfase também passa em psicologia em psicologia infantil por exemplo quando se diz que a religião é uma base da moralidade de saber o que é bem ou mal dentro da nossa construção social de uma sociedade de uma cultura claramente não se verifica nada na educação dos miúdos como vocês devem saber os que têm miúdos eu também tenho um miúdo agora de 5 anos e isso há várias teorias mas esta é uma das muito aceitas é de Colesberg quando estão na infância os miúdos aprendem o bem ou o mal que nós construímos geralmente por obediência ou por ser punidos por isso depois quando tem já na idade pré-escolar é por self-interest que é vou-te dar um brinquedo ou podes ver ou a decisão se fizeres bem se fizeres isto bem se fizeres isto mal ou não ou seja não se fala de Deus para ensinar os miúdos a fazer bem ou mal falar de Deus aos miúdos é uma fase muito, muito posterior a maior parte das coisas que eles já assimilaram dentro da nossa cultura é vista como coisas boas e como coisas más ir à escola bom não se diz vai à escola porque Deus vai castigar se não for não é assim que se edu com os miúdos em nenhuma sociedade por isso também mostra um desfaço total e é uma coisa que falam muito nesse livro também da psicologia da religião também há um desfaço evolutivo e aí está a importância de comparar seres vivos estes temas discutidos só de um ponto de vista humano o que lhe falta é quando é que começou a moralidade porque a moralidade nem começou nos seres humanos por isso não pode ser que a religião seja só devido à moralidade porque a moralidade como nós a construímos já começou muito antes dos seres humanos um livro que eu recomendo que é um best-seller do Franz DeWall que por acaso eu gosto do título que é precisamente é precisamente isso somos nós suficientemente inteligentes para entender quão inteligentes são os animais porque como eu vou explicar as crenças não é só a religião mas as crenças uma coisa que tentam fazer sempre é separar os humanos dos outros animais e eu vou explicar porquê e é totalmente lógico é uma pré-condição de qualquer crença mas ao fazer isso nós esquecemos que os animais são tão parecidos connosco não só esquecemos nós omitimos porque é desconfortável às vezes em termos desse tipo de crenças como eu vou falar mas por exemplo o que nós chamamos moralidade por exemplo sentido de justiça ser justo altruísmo cooperação outros animais têm por exemplo os chimpanzés sobretudo os bonobos que são os chimpanzés pequenos têm totalmente o que nós chamamos esse tipo de moralidade é espetacular alguns estudos que o Fanzo de Boal fala alguns deles foi ele mesmo que fez por exemplo se se dão fazem os chimpanzés fazerem uma tarefa dois chimpanzés em jaulas diferentes não é? e eles veem um ao outro e veem as pessoas os humanos que estão a fazer também o teste se fazem a mesma tarefa e se dá uma uva a cada um tudo bem se se faz a mesma tarefa outra vez e dá-se uma uva aos chimpanzés número um e dá-se uma banana aos chimpanzés número dois os chimpanzés número um claro que fica louca protestar mas os chimpanzés número dois é ele também que vai protestar dizer eu recebi uma banana e ele recebeu uma uva está mal está mal está mal fizemos o mesmo teste ou seja é totalmente o que nós diríamos que é uma moralidade uma reciprocidade é o sentido de justiça há outros animais que fazem isso não é para nada o que chamamos moralidade dentro da nossa construção não é humano de maneira nenhuma em termos evolutivos não só isso não só a moralidade não é humana não é só humana mas a origem das crenças eu falo das crenças como um todo a religião é um tipo de crença e a religião humana é posterior posterior ao princípio das crenças humanas da maneira como as definimos os outros animais alguns deles parecem ter algum tipo de crenças mas o que têm seguramente muitos outros animais são o que nós chamamos a mãe e o pai das crenças todas as crenças que é o que vamos discutir e é por isso que vou falar de dias da conspiração porque também se aplica todas as crenças têm duas coisas em comum e que sem elas não poderia haver crenças uma delas é dever agência ou o que nós chamamos teleologia que é há uma razão para tudo que é um pensamento totalmente também humano nada é feito em vão como dizia o Aristóteles ver agência onde ela não existe isso é importante explicar é ver agência onde ela não existe ou seja ver seres agentes que têm um propósito onde eles não existem os humanos são supremos a fazer isso mas os outros animais também muitíssimos animais vêm em agência onde ela não existe porquê? porque foi selecionada pela natureza um exemplo muito simplificado digamos que estão zebras na savana da África sabem como é a savana da África tem herdas altas palha herdas altas quase nunca saem os predadores que aproveitam disso então digamos que as zebras vêm a erva mexer em 99% dos casos a realidade é que a erva está a mexer porque se calhar é o vento que estava na erva 1% dos casos está a mexer porque vem um leão um agente um ser agente que tem um propósito que quer comer a zebra mas é só 1% dos casos agora qual é dos dois casos qual é que vocês pensam que foi selecionado as zebras que 99% dos casos dizem ok é só o vento está bem ou as zebras que são super paranoicas e que cada vez que a erva mexe pensam que há um ser agente a comer é claro que a evolução seleciona as zebras super paranoicas porque e não é só as zebras todos os animais super paranoicos porque que vem agência onde ela não existe é muito fácil explicar as zebras que não têm medo 99% dos casos estão corretas 99% dos casos estão corretas mas 1% dos casos estão tão corretas morrem não deixam filhos não há evolução acabou ali agora as que estão sempre paranoicas 99% dos casos estão incorretas mas 1% das vezes que elas estão corretas em todos os 100% dos casos elas escapam-se logo e essas vão deixar gerações futuras etc ver agência onde ela não há neste caso as zebras paranoicas que 99% das vezes estão a ver uma agência que não existe que é só o vento mas pensam que é a união e fogem logo é evolutivamente adaptativo nesse sentido e isso é muito interessante ver porque muitos animais são assim e o humano nisso é incrivelmente bom pelo nosso cérebro etc a ver agências que não existem não é? na evolução da religião geralmente se diz que o animismo é uma pré-religião claro que não é verdade isso é uma maneira racista e etnocêntrica de falar porque é como dizer a minha religião seja judaica ou do islão ou budismo é superior é uma verdadeira religião o animismo não é porque é africano é das tribos é da amazônia é inferior claro que não as crenças não são melhores ou piores ou mais evoluídas ou menos evoluídas as crenças são todas implausíveis não é? é isso que define uma crença é tão implausível que uma virgem tenha um filho como uma árvore fala conosco cientificamente são igualmente implausíveis não há uma que é mais implausível ou mais evoluída que a outra as crenças são crenças o animismo como vocês devem saber é o ver os objetos inanimados e dá-lhes uma agência é precisamente isso dá-lhes uma agência a uma árvore a árvore é o ser animado é dar-lhes uma pedra que tem uma mensagem para nós é o sol que nos diz algo etc, etc isso é totalmente dar agência que é a evolução da agência e nós vemos isso desde fases muito pequenas em miúdos os miúdos com 3, 4 anos já têm essa há cientistas que dizem que isso está inerente no nosso cérebro quase inato eu acho que a maior parte dos biólogos não achamos que podem dar comportamentos inatos a esse nível tão definido agora é uma coisa que sim que nós facilmente clicamos e que temos essa maneira de ver os miúdos desenham o sol geralmente como um ser com propósito um agente com voz com cara mas o sol não é nada disso o sol é um ser inanimado não tem nenhum propósito não está ali para nos dar vida ou para nos dar sol ou para nos dar um planeta terra para nos dar uma vida a nós mas os miúdos não só desenham isso mas se perguntamos porque é que o sol existe vão dizer o sol existe para nos dar calor a nós etc quando claro o sol existia muito antes dos humanos não tem lógica nenhuma esse argumento mas é um argumento muito humano dar agência a seres que não são agentes isso foi a mãe a mãe das crenças que muitos outros animais têm qual é o pai das crenças que muitos outros animais têm o pai das crenças é o que chama paternicity que em português cria algo como ver padrões onde eles não existem as crenças é ver coisas que não existem é ver agência onde não existe como vimos e é ver padrões onde eles não existem e outros animais fazem isso há muitíssimos estudos biológicos sobre isso um por exemplo muito conhecido mais conhecido talvez hoje em dia é o que foi feito com pombos que tem a ver com o que nós chamamos a superstição no fundo a superstição que é um tipo de crenças tem a ver com essa tendência que temos para ver padrões e porquê que vemos padrões onde eles não existem para ganhar uma sensação de controle nós queremos pensar ao contrário da verdade nós queremos pensar que temos o controle total sobre as nossas vidas se cuidamos bem dos nossos filhos eles serão bons alunos etc quando de repente um carro pode vir e atropelá-los ou um cancro pode vir e matá-los aos 5, 6 anos nós não temos o controle sobre tudo mas o sentimento de desconforto de não controlar tudo é um sentimento terribilmente mau para humanos pode levar à loucura como devem saber e também para outros animais esse sentimento de desconforto sobre a arbitrariedade da vida e um teste que se fez por exemplo aos pombos nesse caso foi o Skinner numa experiência as comidas dessa caixa que estão a ver aí saiam a tempos a tempos constantes por exemplo cada minuto saia comida as pombas não tinham controle mas ao menos podiam prever o que ia passar dentro de tudo tinha uma previsibilidade e então comiam cada minuto que saia a comida na outra experiência a comida saia a tempos diferentes totalmente aleatórios aí é o problema as pombas começaram a ficar meio loucas a mover-se etc e o que é que passa? movimentos supersticiosos como há em humanos por exemplo se uma pomba acontecia estar a olhar para a esquerda digamos e caía uma comida aleatoriamente não tem nada a ver com o pescoço dela só que ela a partir daí começava a fazer movimentos para a esquerda a pensar que isso ia influenciar quando a comida caía para sentir para quê? para sentir o sentimento que eu estou a controlar eu estou a controlar o meu pescoço está a controlar a comida é o desconforto de pensar que não tem controle nenhum e muitos pomos tiveram que sair da experiência ao fim de algum tempo estavam a ficar totalmente a fazer movimentos totalmente loucos a passar a energia com isso etc e é muito interessante isso chama-se ver padrões onde eles não existem e os humanos são particularmente bons nisso muito mais que os pomos bons dito dessa maneira ou negativamente particularmente tontos a ver padrões onde eles não existem porque o nosso cérebro é particularmente bom para ver padrões que não existem eu quando há vezes falo essa experiência há pessoas que dizem epá mas é que as pombas são pombas são mais tontas etc curiosamente o Ono do Japão fez exatamente o mesmo estudo com humanos a diferença com humanos não se dá comida com humanos os humanos gostam que é o dinheiro era um teste igualzinho mas dava dinheiro um deles era a cada minuto outro deles é aleatório para que vocês vejam se os humanos são tão racionais como se diz ao fim de 15 minutos só 15 minutos desse teste uma rapariga teve que deixar o teste porquê? porque o dinheiro saiu quando ela estava a saltar muito alto e ela começou a saltar muito alto porque pensava que havia uma conexão que claro que não havia e ficou exausta da maneira que a tiveram que levar a um hospital ao fim de 15 minutos para que vejam se os humanos são tão diferentes dos outros animais e toda a gente sabe que isso acontece com os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo entra sempre com o pé direito o Nadal tem nove rituais cada vez que faz um saque não é num jogo cada vez que faz um saque tem nove rituais como devem saber os rituais que ele tem quem é que pode criticar isso? o Nadal é um ganhador é hoje em dia o número dois do mundo ele pode pensar até agora funciona até agora estes rituais funcionam que a superstição também se baseia nisso é o sentimento de controle ele pensa que está a controlar algo a fazer estes rituais que não está a controlar ou se lhe até está a controlar porque está a controlar a sua confiança ao fazer os rituais isso tem muito a ver com outra característica muito humana que é confirmation bias que é nós temos uma maneira de quase sempre querer confirmar o que já pensamos à partida isso é muito interessante isso no ponto é o partidismo também político o partidismo é precisamente pensar que faça o que faça o Rui Rio ou o Costa etc eu vou apoiar eu vou pensar que ele é que tem razão há pouca gente neste mundo que muda de partidos por exemplo baseia-se na teoria da confirmação e os humanos são particularmente bons nisso por exemplo o racismo é por isso que fala muito o racismo o machismo está muito estudado isso por exemplo nos Estados Unidos é com os mexicanos na Europa agora é com os imigrantes da Síria etc que é pode-se ver um grupo de imigrantes mexicanos e dizer epá eles são boas pessoas afinal mas aquilo é uma exceção eles no fundo são criminais mas aquilo é uma exceção nós somos incrivelmente bons a confirmar as nossas crenças um caso que confirmo incrível mil casos que desconfirmem dá-nos igual é assim é a base é a base disso isso está muito estudado a nível psicológico que é isso que faz difícil por exemplo acabar com o racismo ou o machismo etc que é por isso que por exemplo pessoas como eu atacam sobretudo miúdos ou de uma maneira neutral em que não se sente atacar o outro porque quando eu estou a presta sobre racismo se alguém é racista aos 50 anos há uma coisa na psicologia que chama-se a discernência cognitiva uma pessoa com 50 anos não vai dizer epá agora vi esses gráficos e esses estudos realmente fui muito tonto a vida toda em ser racista claro que não ninguém vai admitir isso dessa maneira nós vamos sempre dizer epá não nós não queremos admitir que somos tontos nós queremos pensar que nós pensamos a vida toda é por isso que há diferentes maneiras de atacar e de comunicar a ciência para diferentes níveis e diferentes idades etc que tem a ver muito também com a confirmação dos estereotipos e dos da superstição nesse sentido um livro que eu recomendo muito muitíssimo sobre isso para mim é o segundo melhor livro de ciência de sempre ganho o prémio nesse ano também claro Behave do Sapolsky porque ele resume é um matricão mas ele resume estudos neurobiológicos psicológicos sociológicos sobre o ser humano e a conclusão total que ele tem é que nós somos um ser totalmente irracional totalmente irracional não é economia estúpido como se dizem não nós somos um ser totalmente irracional até de uma maneira que é o que eu falo no meu novo livro o que é interessante é que os humanos na verdade somos mais irracionais do que outros animais que têm menos razão que nós pode parecer um paradoxo mas o que é que eu quero dizer com isto por exemplo digamos um vírus ou uma bactéria vivem a vida como ela é basicamente ao ter crenças não só os humanos mas os animais mas o que os humanos ao ter crenças as crenças é ver a vida como ela ou não é e quanto mais crente uma pessoa é pode durante o dia dedicar-se 10 ou 15 ou 20 horas a crenças depende do nível viver a vida de uma maneira baseada em coisas que não são porquê? porque nós temos um ser que nos permite fazer isso nós somos bons a criar histórias e somos muitíssimo bons a acreditar nelas e como diz o Sapost que os estudos empíricos mostram que na verdade a maior parte dos humanos nós decidimos com gut feeling é aquilo que sentimos por exemplo a minha mãe é um exemplo ela pensa que a AstraZeneca é melhor que a Pfizer porque tem o nome Oxford e não há maneira de eu que escrevi um livro com colegas sobre o vírus tirar isso de cabeça dela não há gráfico nenhum porque é um gut feeling e como ele diz o Sapost que o que é interessante é que nós temos um cérebro mais inteligente que muitos animais que é bom a fazer o quê? temos um gut feeling acreditamos lá uma coisa que pode ser absurda mas temos um cérebro muito desenvolvido para justificar a posteriori esse gut feeling que é isso que os humanos têm é isso que nos faz ver padrões que não existem muito mais que outros animais nós somos muitíssimo bons a criar histórias a posteriori se eu sou racista ou machista é sobretudo um gut feeling como ele próprio explica tem a ver com por exemplo ter o nóis de outras coisas etc tem a ver com nos miúdos já sabemos um bocado da inclinação que podem ter nesse sentido é algo muito fisiológico não só também é cultural mas esse gut feeling vamos justificá-lo ah não eu sou racista porque uma vez os ciganos bateram o meu pai vamos justificar qualquer coisa que seja para justificar uma coisa que no fundo é um gut feeling que é muito interessante isso vem depois da justificação e como o Michael Sherman diz de uma maneira arrepiante e é verdade na verdade as pessoas mais inteligentes são as mais perigosas porque elas podem ter gut feelings terríveis como o Hitler tinha por exemplo mas conseguem justificar essas coisas terríveis e absurdas que acreditam de uma maneira que parece coerente para muita gente o Mein Kampf a mim não me parece coerente parece-me totalmente ridículo do princípio ao fim mas claramente milhões de pessoas na Alemanha e noutros países hoje em dia com os neonazis pensam que é uma disposição coerente no fundo era um gut feeling que o Hitler tinha e vê-se o que sucedeu com isso por isso o perigo vem das pessoas digamos inteligentes ou que podem ser coerentes a justificar a posteriori os gut feelings absurdos que eles têm que é uma coisa muito poderosa que o Sherman disse estou a controlar um bocado o tempo poderíamos dizer mas isso já passou há um progresso agora já é diferente isso é uma frase que foi muito repetida na Idade das Luzes com certeza que o Carlos Sábex escreveu muito sobre isso de dizer os humanos estão a mudar um dia vamos acreditar só na ciência e a religião vai abaixo o que é totalmente falso empiricamente a religião está a crescer no mundo como eu vou mostrar em gráficos está a crescer a proporção de pessoas que se declaram religiosas nos Estados Unidos isto é um eu sei que os Estados Unidos é um exemplo diferente na maior parte do chamado mundo ocidental mas hoje em dia há 72% de pessoas que acreditam literalmente em anjos e 45% só que acreditam que os humanos vêm de primatas e de outros animais ou seja há mais pessoas a acreditar em algo que nunca viram nunca há um fóssil de um ser humano com asas ou de um ser não humano mas semi-religioso ou religioso com asas e há fósseis que mostram já há mais ou menos elas de ligação entre humanos e por exemplo chimpanés etc mas a maior parte há muito mais gente não a maior parte a maior parte sim há muito mais gente a acreditar em anjos até no próprio demónio que acreditar nos Estados Unidos na teoria da evolução do Darwin por isso isso não passou não passou que há uma coisa interessante que falo no livro do Darwin por exemplo que é quando nós dizemos é uma maneira etnocêntrica elitista e científica de falar em que nós não percebemos que o mundo não somos só nós é por isso que eu acho que é importante divulgar a ciência e falar com um público grande porque muitos livros que eu leio sobre o Darwin que dizem o Darwin e o Axley humilharam aquele bispo naquela tal conferência naquela palestra muito importante humilharam o bispo o bispo ficou totalmente humilhado e hoje sabe-se que o Darwin e o Axley ganharam a guerra porque já as pessoas sabem que há evolução e é totalmente falso a maior parte das pessoas deste mundo está de acordo com o bispo ainda hoje a maior parte das pessoas deste mundo não acredita que os humanos vêm de outros animais nós é que tem uma maneira branca europeia científica ele diz a te falar como se a maior parte do mundo fôssemos nós mas não é não é isso é muito importante esclarecer um dos temas que deu muito aço também às crenças que a ciência não conseguia responder dizia-se não é que é o tema da consciência a ciência não conseguia explicar a consciência então pessoas como Descartes diziam havia um dualismo havia o corpo que era reducionista podia-se explicar de uma maneira reducionista mas a mente ou sobretudo a alma não se podia explicar então havia algo mais não é que só naturalismo mas hoje por acaso pode-se explicar bastante bem cientificamente a consciência não é nenhum tabu não é nada difícil de explicar a ciência é difícil de explicar por exemplo onde é que vem o universo ok Big Bang mas onde é que vem essa partícula etc isso pode ser mas a consciência não é algo difícil para explicar cientificamente há muitíssimos estudos que sente-se como o Damásio escreveu no último livro dele não é já não é um quebra-cabeças para nada é algo totalmente banal cientificamente explicar a consciência e tem precisamente a ver com o que o Descartes não fez porque o Descartes o Newton etc eram reducionistas era se sabe as partes os átomos as moléculas os neurónios sabe-se o todo mas hoje em dia sabe-se que não é assim o todo é mais que as partes aí está a resolução estes problemas fala-se de emergência física ou química ou biológica emergência é que o todo é mais que as partes há estudos com ratos com humanos que estão inconscientes seja que estão a dormir ou que estão anestesiados e é isto mais ou menos que acontece o número de neurónios é o mesmo as partes são as mesmas mas a conexão entre os neurónios é diferente há um momento que começam a conectar mais entre eles quando a anestesia está a começar a passar e aí há um spark e aí volta a consciência a consciência não tem nada a ver com o número de átomos nem de neurónios é a conexão são os networks entre eles fazem o clique o mesmo passa com os ratos etc não é algo difícil explicar biologicamente outro tema que também deu muito aso é aquela coisa que as pessoas dizem que estão quase a morrer e dizem eu vi uma luz ao fundo do túnel a ciência não conseguia explicar isso porque é que vem sempre uma luz ao fundo do túnel e uma figura etc mas claro mais uma vez um dos grandes problemas disso é não comparar neste momento não é não comparar com animais mas é não comparar com outros humanos é a tal visão etnocêntica que temos com estudos grandes comparativos e já há muito tempo mostraram isso mas continuamos a falar da luz do fundo do túnel etc os estudos cross-cultural com diferentes culturas mostraram que os únicos que viam a luz ao fundo do túnel etc eram cristãos eles viam o que fomos aculturados para pensar que vai acontecer os que são crentes quando morremos os hindus nunca viam uma luz ao fundo do túnel não viam nenhuma imagem lá etc os africanos que acreditam no voodoo não viam nada disso ao contrário até viam os ancestrais deles e viam escuridão etc cada um vê o que quer ver sim mesmo quando estamos alucinados isso é preciso perceber isso nós só vemos o que achamos que é possível ou o que já vimos mesmo nos próprios sonhos os sonhos são muito surrealistas sim mas antes dos europeus irem às Américas os europeus não sonhavam com pumas não sonhavam com lamas nós sonhamos com o que é possível ou com o que é possível dentro do mundo em que vivemos ao contrário disso as tribos da Amazónia sonhavam com pumas tinham um deus puma etc etc por isso mesmo no momento da alucinação daquele momento da alucinação nós estamos a ver o que queremos ver e porquê que há uma alucinação também não é muito difícil de explicar não sabem a razão específica mas pensem-se por exemplo que é porque o oxigênio tem menos há menos oxigênio no cérebro e isso leva a alucinações pode ter a ver com a dopamina funciona de maneira anormal quando isso passa etc há uma alucinação e cada cultura vê um pouco o que pensava que ia haver nesse caso eu que me declaro ateu mas sou crente como todos somos crentes noutras coisas certamente talvez não visse essa luz no fundo porque não é algo que eu esteja à espera de ver ou que o meu cérebro esteja preocupado diariamente ou anualmente em ver e então vamos falar em termos evolutivos o que é que nós sabemos da evolução das crenças mais uma vez não é só religião é um sub-tipo de crenças o que é que nós sabemos evolutivamente em termos de timing vamos falar de timing quando é que as crenças dessa maneira como nós definimos começaram sabe-se-os já sabia há muito tempo porque a Jane Goodwill tinha dito mas mais uma vez não queríamos acreditar que os animais eram tão parecidos connosco que em termos de falar de crenças ou aumentos de espiritualidade o que é que isso quer dizer que há algo mais que este mundo natural que há algo que transcende este mundo natural os humanos não são os únicos por exemplo sabes que os chimpanzés também têm algum tipo de espiritualidade de sentimento místico que vêm o que é que eu estou a dizer mais uma vez os chimpanzés fazem isso porque têm um cérebro também grande etc mas o que é que eles fazem eles vêm em um mundo como ele não é é que é interessante isso a inteligência faz-nos ser mais irracionais o que nós temos dos chimpanzés é que eles às vezes vêm em um mundo como ele não é e é isso que é muito interessante o que é que isso quer dizer o que é que isso quer dizer quer isso dizer no artigo 2017 viam que fazem um comportamento espiritual místico muito parecido a alguns humanos que é vão buscar pedras a outros sítios e há uma certa árvore ou árvores que para eles são a algo aí a algo aí que não é real não há nenhuma função real mais uma vez eles não estão a ver o mundo como ele é senão não estava a falar disto aqui eles estão a ver o mundo como ele não é para eles aquela árvore é mais do que ela é é só uma árvore para eles não é eles põem rochas quase como um tipo de templo de altar é muito interessante ver esse comportamento dos chimpanzés mas já se sabia que eles faziam coisas parecidas antes a Jane Bull já tinha falado da dança da chuva os chimpanzés quando há uma chuva muito forte não sempre mas de vez em quando um primató que tem sorte talvez 3, 4 vezes de uma vida ver isso mas numa chuvada grande os chimpanzés têm quase como uma dança da chuva muito parecida à dança da chuva de algumas tribos como sabem caçadores-recoletoras ou seja eles estão a ver alguma coisa que não é é só chuva mas eles claramente estão a ver algo que não é pensam que é algo mais e também o fazem quando dança do fogo o fogo natural porque eles não fazem fogo mas quando há um raio eles também dançam de alguma maneira como algo místico como se houvesse uma agência como se alguém agente fez aquele fogo ver o mundo como ele não é os chimpanzés e outros animais têm também algum tipo de não digamos crenças mas de espiritualidade crescendo o mundo real não é agora o que é que os humanos têm realmente diferentes e é interessante porque os humanos quase não têm nada diferente ao contrário das negativas que criamos das negativas religiosas como eu vou explicar de crenças que criamos os humanos não têm quase nada biologicamente que é diferente aos outros animais uma coisa que parecem ter diferente é o que é que eu defino por crença neste caso é elaborar histórias complicadas teleológicas o que é que isso quer dizer histórias de propósito que há um propósito da vida que haver uma agência etc elaborar histórias totalmente implausíveis teleológicas e importantíssimo a parte irracional acreditar nelas não é só criar histórias não é só criar a bíblia ou o corão ou criar a teoria da conspiração do canón é acreditar nela que é a parte irracional que é incrível de pensar não é nesse caso por exemplo quem acredita na teoria do canón parece realmente absurdo nos Estados Unidos há milhões de pessoas que acreditam na teoria da conspiração do canón é isso que é importante é os humanos são incrivelmente bons a construir histórias muitas delas implausíveis mas a acreditar nelas isso é uma coisa que parece unicamente humana e leva à pergunta porquê unicamente humana porque é que somos tão obcecados por histórias de propósito que somos especiais que há um propósito da nossa vida que há um Deus ou uma Mãe Natureza que nos quer aqui a nós isto parece ser em termos antropológicos porque o humano parece ser o único animal não é que reconhece a morte outros animais reconhecem a morte percebem o que é a morte mas parece ser o único animal não podemos ter certeza absoluta mas parece ser o único animal que está consciente mesmo em prime time mesmo quando é um adulto saudável um adolescente saudável mesmo um miúdo o meu miúdo que tem só 5 anos já se apercebeu que um dia ele vai morrer que um dia o pai dele vai morrer que um dia a mãe dele vai morrer e isso é uma maldição e uma bendição é uma bendição porque o nosso cérebro grande nos permite entender isso sobretudo porque temos escrita e a história oral não é? ele nunca viu talvez isso mas ele já percebe porque já leu livros já viu filmes etc o nosso cérebro permite-nos saber isso mas é uma maldição porque no fundo é um pensamento totalmente terrível saber estamos aqui para quê? no fundo vamos morrer todos tudo isto é efémuro outros animais sabem sobre a morte os elefantes claramente sabem sobre a morte eles quando têm familiares mortos eles passam estão ali horas os chimpanzéses o mesmo mas saber sobre a morte é diferente de saber eu também vou morrer faça o que faça porque eu posso dizer este viado pequenino olha eu sou-me a escapar do tigre sou-me a escapar da montanha sou-me a escapar daquilo estou aqui mas nós não nós sabemos que escapamos do tigre escapamos da montanha vamos morrer à mesma é inevitável e não só é inevitável é arbitrário que é o desconforto total as pessoas que estão nesta palestra infelizmente vamos morrer todos em princípio e nenhum de nós provavelmente acho eu de nenhum de nós ou muito poucos de nós sabe do que é que vai morrer é arbitrário não é totalmente arbitrário mas é arbitrário nenhum de nós provavelmente sabe do que é que vai morrer mas sabemos que vamos morrer e isso é totalmente desconfortável agora pensemos no momento evolutivo que isso passou vamos dar um tempo não sabemos o tempo mas se os chimpanzés já estão a nível que estão nós esperamos dizer há 6, 7 milhões de anos pensa-se que isto pode ter começado bastante rápido na evolução humana digamos há 4 milhões de anos há 5 milhões de anos há 3 milhões de anos algo assim o humano começou a ter consciência que ia morrer e que a morte é arbitrária também então imaginemos que havia dois grupos de reação havia os humanos que reagiam de uma maneira mais nihilista não é? que diziam só ao contrário do tempo de uma maneira mais nihilista que diziam oh, vou morrer porque isto tudo? porque é que eu estou a dar esta palestra? porque é que eles me estão a ouvir? se não só vamos morrer mas alguns de nós vamos ter Alzheimer e esquecer inclusive é isto porque é que estamos a ver estes livros todos? porquê isto tudo? imaginemos que havia esse grupo de humanos que em princípio seria a maioria ao início não é? e havia outros grupos de humanos que reagiam de outra maneira crença o que é que se faz a crença? dizer duas coisas importantíssimas em qualquer crença que vão dar um propósito à nossa vida um propósito que não existe mas que vão dar esse propósito que é como diz este livro e muitos outros não é? primeiro sabemos que vamos morrer ok mas há uma vida depois da morte não há nenhuma crença que não pense que há uma vida depois da morte mesmo o chamado animismo os ancestrais das tribos etc que estão vivos que comunicam com que comunicam com os vivos etc crença ok vou morrer mas é uma vida depois da morte a minha alma vai para lá mas não só isso porque isso também nasce em tal mas durante a vida à espera da morte não tem que haver uma narrativa que os humanos construíram esse segundo grupo de humanos construiu para dizer não só a minha morte eu vou viver depois da minha morte a minha vida é especial tem um propósito alguém fez um plano para que eu viva eu sou especial eu humano eu humanos somos especiais ou um Deus ou uma mãe natureza etc que é o tal propósito as narrativas constroem um propósito somos feitos à imagem de Deus somos feitos porque a mãe natureza cria os humanos que é totalmente falso evolutivamente não é? nós estamos aqui por muitos milagres milagres era uma palavra precisamente que eu não devia usar não é? por muitos factores como o meteorito que caiu naquele momento sabe? pessoas que talvez uma hora depois daquele meteorito que matou muitos dinossauros tinha caído no oceano e provavelmente estavam vivos os dinossauros e nós não estávamos vivos por uma hora mais tarde um meteorito durante milhões de anos nós vivemos por muitas casualidades mas nós não queremos pensar assim quase nenhum humano é por isso que eu digo crença não é só religião quase nenhum humano quer aceitar que estamos aqui porque estamos quando me perguntam quando eu dou esta palestra na Turquia ou no Irã dou esta palestra e perguntam então mas espero que nós estamos mesmo aqui e eu digo opa é assim eu estou aqui porque os meus pais tiveram sexo e ficam assim a olhar mesmo como se fossem algo tão fora do mundo mas é biologicamente eu estou aqui porque os meus pais tiveram sexo não há nada mais que isso mas é um sentimento esquisito de pensar mesmo para mim também nesse sentido não é? e essas duas coisas foi o que as crenças não a religião o que as crenças criaram vida depois da morte e um sentimento de propósito estamos aqui por alguma razão há um sentido da vida há um sentido para as coisas para nós estarmos aqui porque é o que nós temos na superstição a superstição é o pânico não ter controle mas agora isto é pior ainda é o pânico não ter controle sobre a coisa mais importante da vida que é a morte é totalmente desconfortável e essa foi a maneira agora eu pergunto aqui destes dois grupos de maneira destes dois grupos de humanos há cinco milhões quatro milhões três milhões não sabemos qual é que foi mais selecionado é claramente os crentes não há nenhuma dúvida um pensamento nihilista não vai levar a reproduzir mais a lutar mais a reproduzir a sobreviver mais os crentes vão ter muito mais poder para lutar para competir para sobreviver e para reproduzir e isso por isso é que somos todos crentes não há nenhum nenhum mano hoje de alguma maneira ou outra não seja crente não é religioso só mas ser crente nós somos crentes como os miúdos desde pequeninos que têm aquela tendência logo por aí ser crentes de alguma maneira como disse a frase espetacular do Nikos já que não podemos mudar a realidade quando nos apercebemos disso vamos morrer ainda por cima nem se quer seremos do que mas não há maneira de fugir a isso não podemos mudar a realidade mas podemos mudar a maneira como os olhos veem essa realidade aí está começamos a acreditar em tantas coisas que não existem como nenhum outro animal acredita porque é incrível claro que conseguimos saber mais do mundo real que outros animais sabemos mais de Marte do que nenhum outro animal sim há uma minoria elitista cientistas etc conseguem saber mais do mundo mas a maioria dos humanos no dia a dia acredita em coisas mais coisas que não existem que a maioria dos outros animais o que é muito interessante mais uma vez esse chamado paradoxo mas não é paradoxo é uma pré-condição para a crença agora porque é que há essa desconexão entre os humanos crentes e o mundo natural é totalmente lógico mais uma vez é uma pré-condição se nós temos que justificar que somos que temos uma vida depois da morte e que somos especiais para não ver a morte como algo oh nilista nós temos que completamente isolar-nos do mundo do mundo natural porque nós vivemos com um cão quando está morto ali na rua está morto nós queremos pensar nós somos mais do que isso nós temos uma alma não é por acaso que muitas religiões dizem que o único ser que tem alma são os humanos porque nós queremos descartar desse mundo animal e é por isso que todas as religiões em geral todas as religiões em geral não é só o cristianismo ou o judaico cristão não, não é só o budismo por exemplo é uma religião que vai totalmente contra a natura aliás o budismo vai mais contra a natura que nenhuma outra religião embora esteja muito na moda agora dos New Ager mas o Sir Barth quando saiu do palácio tudo o bom que ele podia ter visto na natureza só viu o mal a pobreza a fome a morte etc e o que ele fez o Nirvana é precisamente escapar aos sofrimentos do mundo do mundo terrenal como no cristianismo é escapar os pecados não é? os pecados é escapar ao nosso instinto animal as religiões têm que ter ir contra a natura porque é a base delas porque é a maneira de explicar que nós somos especiais isso é muito importante e é por isso que temos que acreditar em mais coisas que são anti-natura também de alguma maneira uma coisa interessante sobre esse tema este livro eu também recomendo muito A Biologia da Morte e eu estou a escrever a segunda versão deste livro com o autor com o André Klosfert porque eu acho que é um livro espetacular como ele o fez e estamos a escrever de uma maneira um bocado diferente agora com mais informação etc só é muito interessante ver como nós damos uma uma visão quase sagrada especial à morte ou não à vida desculpa à vida que pensamos a nossa vida tem um propósito ou há algum Deus ou a mãe natureza ou não sei o que mas como ele explica muito bem no livro é espetacular de pensar na verdade os seres sexuais ou uma separação das células somáticas e das células reprodutivas em todos os fatores as células reprodutivas são as células que são a primazia a primazia é que podemos reproduzir porque sem reprodução não é evolução a reprodução é a primazia da evolução então o que aconteceu é que as células somáticas são muito menos produzidas para cancos etc do que as células reprodutivas no fundo a função a função da vida é reprodução porque é que não temos uma vida só de reprodução até aos 15 a 16 anos reproduzimos e morremos como muitos animais reproduzem olha os salmões acabam-se de produzir morrem muitos animais são assim não é porque é que os humanos e outros animais vivem mais do que esse e ele dá uma metáfora espetacular que é um avião que vai de Lisboa ao Porto por exemplo esse avião não leva só o combustível necessário para Lisboa ao Porto claro que não essa é a função do avião mas leva mais combustível ter mais materiais no avião etc porquê porque se há alguma coisa inesperada ele pode dar voltas etc a nossa vida a nossa vida sobretudo a nossa velhice não é nada mais que isso é um byproduct que a função principal da reprodução é um bocado mais do que é preciso só que esse bocado mais nós também alargamos cada vez mais e cada vez mais com medicinas com vacinas etc mas no fundo a nossa vida em si é um bocado mais do que o necessário para reproduzir não há nada sagrado nada especial numa vida nesse sentido ou de viver mais que outros animais ou menos que outros animais etc os humanos não vivem para nada mais que outros animais animais vivem muitíssimo mais que os humanos em termos de correlação isso também leva-nos à pergunta interessante em termos científicos porque a ciência não é imune às crenças como todos sabem o racismo começou o racismo científico começou com a ciência por isso chama-se racismo científico uma pergunta que fazemos muito na ciência que temos que fazer muito menos é o porquê o porquê é uma pergunta que não é válida quase nunca para falar de fenómenos naturais pode-se falar de porquê quando eu por exemplo digo o meu cão veio ao quarto sim porque o meu cão é um ser agente ele faz o que ele quer ele veio ao meu quarto para me ver sim ele mas um terremoto como eu disse não é um ser agente o terremoto não tem nenhum propósito o vírus não tem nenhum propósito nós a pergunta do porquê leva a pensar numa teoriologia e é da maneira que nós condicionamos os minutos assim porque é que há sol ele vai dizer para nos dar sol ou luz etc não é porque é como como é que há um terremoto de terra como o magma move-se etc não há nenhum porquê não há nenhum porquê porque é que há um terremoto de terra ninguém o fez para existir não há nenhum nenhum ser sobrenatural que o fez não há nenhuma razão de porquê não há nenhum propósito como é que há um terremoto de terra não é e esquecemos muito dessa maneira e falamos muito teoriologicamente sobre a evolução falamos muitíssimo teoriologicamente quando não devíamos antigamente falava-se disso das doenças porquê que está doente porque Deus quer castigar a mãe ou quer castigar o pai e incrivelmente vemos isso agora com o Covid fala-se muito do porquê do Covid não há porquê é como é um vírus que passou de um animal para o outro não há nenhum porquê para o Covid pode ser como porque também destruímos florestas etc, etc mas não há nenhum porquê o porquê é algo teoriológico dessa maneira de ver mas mais uma vez os factos não vão contra as negativas nós temos montes casos na ciência que foram contra as negativas religiosas por exemplo que a terra não é o centro do universo mas não é por isso que as pessoas deixaram de ser religiosas mais uma vez há mais pessoas religiosas em proporção vai haver mais em 2060 do que agora como eu vou mostrar porque vão dizer ah isso é só um pequeno detalhe ou por exemplo a negativa é que nós somos especiais que o humano é especial a mãe natureza ou Deus ou o que foi é assim se fôssemos tão especiais como é que se explica que se o planeta a história do planeta Terra se tiver 24 horas o nosso género homo apareceu 48 segundos antes da meia-noite se somos tão especiais é como num filme aparecer só o nosso nome no crédito final sem aparecer no filme e dizer que aquele filme foi feito para os humanos não tem lógica nenhuma os humanos aparecem no crédito só não tem lógica nenhuma para que este tempo todo as 24 horas inteiras só aparecer o ser supremo aos últimos 48 segundos mas isso não vai tirar a religião ou não vai tirar as crenças porque as crenças são contra facto as crenças são pela fé precisamente acreditar no que é no que parece implausível então nessa parte final agora nessa parte final vou falar um bocado das funções da religião então quais são as funções da religião por exemplo quando eu falei de que se pensa que a função das crenças das crenças é uma reação sobretudo ao saber que há uma morte e que é uma coisa sobretudo arbitrária eu pensava que havia algum tipo de pessoas que tinham falado mais sobre isso etc mas depois descobri que há campos inteiros da psicologia social que falam disso que é Terror Management Theory este livro por exemplo que é explicar que ao contrário do que nós queremos fazer parecer que nós não pensamos no dia a dia sobre a morte nós pensamos muitíssimo mais do que parece sobre a morte e essa teoria é baseada nisso e faz estudos espetaculares que mostram isso nós podemos querer não ver mortos um miúdo de uma cidade o meu miúdo nunca viu nenhum morto e os mortos morrem no hospital os mortos morrem longe queremos tentar mesmo não nos lembrar disso mas nós lembramos disso muito mais do que parece e fazem estudos espetaculares sobre isso e tem a ver também com o racismo e tudo isso que é muito interessante uma coisa importante que dizem nesse livro por exemplo é a sociedade e a cultura não é nada mais que um mito vivente do significado da nossa vida é a nossa cultura é a nossa sociedade é um mito do significado dá um sentido isso é interessante porque por exemplo um estudo que fizeram entre muitos é sabem que na psiquiatría social quase sempre nunca não mostram o que vai ser feito no estudo porque senão nós estávamos já preparados nós os sujeitos do estudo geralmente não é bem mentir mas dá-se uma ideia diferente e por exemplo naqueles diziam vais fazer um inquérito sobre perguntas e respostas sobre a tua sociedade a tua cultura etc só que a parte antes é sempre aquela parte que importa no fundo mais que é havia dois grupos havia uma experiência com dois tipos de acontecimentos numa as pessoas que iam responder a esse questionário foram metidas numa sala à espera que é quando estava à espera que as coisas passam sem elas saberem estavam à espera e estavam a crã com imagens bonitas sobre rios sobre lagos etc na segunda experiência exatamente é uma coisa mas a televisão mostrava notícias daqueles canais de televisão que falam só em mortos em assassinos em roubos etc o que é que isso estava a fazer inconscientemente estava enquanto estavam à espera haviam aquilo estava a despertar consciente ou inconscientemente o medo pela arbitrariedade e pela morte em números enormes de pessoas vê-se que há uma correlação entre os dois estudos totalmente diferente as pessoas que viram as imagens da morte que os lembravam da morte e da arbitrariedade da morte um roubo qualquer que estava na rua e de repente o roubo matam ali não sei o quê respondiam de uma maneira muito mais racista etnocêntrica e etc e tem totalmente lógica claro porque a nossa cultura é para dar um significado à nossa vida se nós sentimos isso em perigo de alguma maneira ou nos lembramos da morte da arbitrariedade da morte nós vamos tentar defender a nossa cultura para nos defender disso isso sabe-se muito bem em termos políticos isso é estudado muito sobretudo nos Estados Unidos em termos políticos como vocês devem saber é muito mais eficaz um anúncio político negativo que um anúncio político negativo 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 por exemplo quando o Trump passa um anúncio a dizer os mexicanos vêm desviolar vêm desroubar não sei o quê isso é totalmente eficaz para o cérebro humano porquê porque isso desperta a nossa parte vamos defender a nossa cultura nossa sociedade vamos defender o que é nosso o nosso sentido da vida e esses anúncios levam precisamente a isso e são feitos para isso esses anúncios são feitos para isso e resulta da maneira que ele ganhou aquela eleição ao menos não a segunda mas isso sabe-se muito bem que esses psicólogos sociais no fundo também dentro das campanhas etc que é uma coisa e é mais uma vez a mesma coisa é a nossa in-grup sempre tem a ver o reforço do nosso in-grup com o contra o outro grupo estão sempre as duas juntas não se podem dissociar de alguma maneira então falando da função da religião uma coisa que a religião que as crianças mas nesse caso a religião especificamente que as crianças fazem é que dão um propósito como pessoas como eu por exemplo sendo naturalistas em termos biológicos tudo o que eu disse até agora não dá nenhum conforto digamos a pior coisa que pode haver talvez a uma mãe ou um pai que é morrer um filho como disseram nesse dia da psicologia da religião o que eu estou a dizer se morre o vosso filho ou o meu filho não dá nenhum conforto não há futuro não há esperança é uma completa e total determinação dos nossos filhos para sempre isso não isso não vende isso não dá nada porque isso não então o que é que tem por exemplo a religião sobretudo o cristianismo digamos tem três maneiras muito potentes de dar uma esperança por exemplo um propósito primeiro é dizer como em quase todos os funerais funerais de miúdos não é que há um propósito Deus adorava o teu miúdo e por isso quis levar mais cedo para o céu etc há um propósito há um master plan a segunda seria por exemplo dizer e vais ver o teu filho na vida depois da morte vais ver o teu filho vais-te reunir há uma esperança e a terceira poderá ser que era mais feita antigamente no Velho Testamento e tal mas ainda também há vezes de vez em quando que é olha Deus há um propósito ele puniu puniu a ti tirou-te o teu filho porque quiseres alguma coisa má ou o teu marido ou a tua tribo ou seja o que for como uma parte e eu acho que isso mostra também bem como a religião pode ser baseada em coisas tão implausíveis e também tão não defensáveis tão defensáveis por exemplo se tiramos o nome Deus e fizermos o nome ser humano essas três coisas seriam totalmente horríveis um ser humano de fazer aliás muitas mulheres e homens que raptam miúdos como neste caso Verídico por exemplo não é que eles amem esse miúdo claro que não mas é porque eles querem mesmo ter miúdos e não podem por alguma razão ou outra eles raptam miúdos não se vai dizer olha esta senhora aqui no fundo tinha um propósito e olha não essa senhora está hoje na prisão porque fez isso não é e ninguém vai dizer que não é justo também a parte de depois vais encontrar o teu filho ela que foi para a prisão o miúdo volta para os pais mas não é por isso que se diz olha pronto-se a senhora não a senhora está na prisão não é essa narrativa não é nada plausível para dar um sentido bom às coisas e muito pior dizer que esta senhora tivesse morto esse miúdo para castigar que eu não paguei impostos ou que a minha esposa comeu um cubo de mel não é são coisas totalmente que não vendiam de maneira nenhuma mas vendem na religião por exemplo porquê porque a religião é feita a religião e as crenças de histórias tão implausíveis que é como um bolo uma bola de neve que é a dissonância cognitiva depois tem que-se aceitar A, B, C e D porque já se aceitou não tem que-se aceitar R, G, H porque já se aceitou A, B, C etc, etc agora quando eu falei dos dois grupos de humanos porque é que os crentes eram mais selecionados na evolução só há duas maneiras de ser mais selecionado ou se sobrevive mais ou se reproduz mais há estudos empíricos que mostram que as pessoas que acreditam mais na religião têm mais propensão para lutar pela vida claro está para competir pela vida para sobreviver nesse sentido não é as guerras religiosas etc há estudos empíricos sobre a motivação mais uma vez a motivação que eu disse as pessoas que têm encampro têm mais motivação em média se forem religiosas por exemplo a sobreviver porque pensam que há que há um significado e que elas estão parte de um plano e não é só mais falar agora do Isis não sei o que como exemplo não é como diz Al-Qaeda nós gostamos mais da morte do Conselho de Bastão da Vida há um livro espetacular que fala do início do cristianismo de Darkning Age e o livro é espetacular porque começam ao princípio a falar de religiosos começam a destruir Palmyra na Síria e em nome de Deus etc e parece mesmo que estamos a falar e de repente ela diz há dois mil anos o mesmo foi feito com as mesmas palavras pelos primeiros cristãos e é mais uma vez a história não é de progresso a história é uma coisa cíclica sobretudo e posso justificar muitas coisas em termos de crenças não é? em relação a ter mais filhos também está muito estudado a nível mundial não só as pessoas religiosas tendem a ter mais filhos as pessoas não religiosas muitas vezes porque querem porque querem popular o mundo dentro desse in-group mas não é só isso as pessoas mais religiosas dentro de uma religião tendem a ter mais filhos que as pessoas menos religiosas dentro dessa mesma religião um exemplo paradigmático mas há muitos em quase todos os países são os judeus ortodoxos eram 9% só em 2009 hoje em dia são para aí 15% e projeta-se que são um terço da população de Israel um terço da população de Israel vai ser ultra-ortodoxa em 2065 e há muitos estudos sobre vários países etc eu posso dar algumas referências mostram que isso é em geral é a norma e isso leva-nos àquela questão não é? do etnocentrismo de pensarmos como dizia o Berger um sociólogo muito conhecido em 68 epá o mundo no futuro vai ser o próximo século vai ser o século do fim de Deus ou Nietzsche o século do fim de Deus etc, etc não é não é hoje em dia só há 16% de pessoas que se declaram não religiosas no mundo no mundo total no mundo total 16% ou seja o bispo ganhou ainda ao Axley e ao Darwin 16% só 84% declaram-se religiosos mas não é só isso em 2060 a projeção das Nações Unidas é que o número de pessoas que se declaram não religiosas vai diminuir vai haver mais pessoas religiosas em proporção no mundo mais não menos porquê? porque os países nós vimos a Europa como um caso de estudo etc mas precisamente a Europa é onde há menos filhos em proporção onde há mais filhos na Índia na China na Índia na África Sub-Sariana etc quase 100% das pessoas são religiosas então há um aumento total no mundo em termos de proporção de pessoas poderemos chegar a momentos em que há 5% das pessoas que vão ficar não religiosas daqui a 100 200 anos ao contrário da narrativa é eurocêntrica não é que o não o Darwin ganhou ganhou a quem? e é preciso pensar muito nesses temas e agora para acabar eu acho que tem mais 5 minutos não? mais 5 minutos? ok se puderes 3, 4 minutos ok se puderes ter tempo para discutir está bem então para acabar quais são as outras funções também da religião não é? porque uma coisa que se pode dizer mesmo na Europa ou nos Estados Unidos então cada vez somos menos religiosos mesmo na Europa ou nos Estados Unidos sim somos menos religiosos nos Estados Unidos baixou 11% o número de pessoas que se serão religiosas em só 5 anos mas mas não acabou a crença é quase o mesmo que corresponde ao aumento de que pessoas que se serão não religiosas mas espirituais como New Age etc mas agora já não é Deus agora é a Pachamama a Mãe Natureza as energias seja o que for a crença quase é impossível quase de acabar mais uma vez tem só 16% de pessoas que dizem que não são religiosas ou espirituais esse número é quase constante há sempre religiões novas como dizem não é? não há só uma religião há centenas delas não é? nós sabemos que realmente os humanos ao menos pensam que há um propósito na vida e um depois da morte já há muitíssimo tempo há menos 500 mil anos no mínimo porque os natais já tinham também eventos funerários etc preparavam parece ser para outra vida etc sabe-se uma coisa interessante que eram sobretudo seres femininos que eram vistos como deuses e como a agricultura mudou isso a agricultura mudou para uma visão muito mais machista da religião era assexual e agora pensa-se Deus não é um ser masculino ou feminino mas claramente vê-se mais como algo masculino etc agora uma função da religião claramente foi apoiar a desigualdade a agricultura levou a uma grande desigualdade como nunca houve e lá já um livro que eu estou a ler agora que mostra que há um crescente sempre da desigualdade até hoje nunca houve desigualdade como há hoje em dia em que 40 pessoas desta planeta têm mais dinheiro que 4 mil milhões 4 mil milhões em português pessoas nunca houve essa desigualdade e a religião foi fundamental para legitimizar a inigualdade não é? a desigualdade eu vou passar esta parte porque vou mais à parte das funções já falamos da superstição um tipo de crenças acreditar em fantasmas é exatamente o mesmo tipo de crença no sentido a vida depois da morte claro está tem essa correlação também há crenças de ateístas claro que está é por isso que eu digo que nós somos todos crentes por exemplo ateístas que são humanistas temos o dever de cuidar do planeta temos o dever de deixar que as pessoas de cor ou as mulheres votem claro que eu estou a favor dessas coisas eu declararia-me como humanista mas o humanismo é uma crença não é verdade não temos nenhum dever porque não há nenhum ser nenhuma mãe natureza que nos pôs aqui com nenhum dever não há nenhum dever nós só existimos não temos nenhum dever cósmico eu posso estar de acordo com muitas coisas que eles querem mas não há um dever é um pensamento totalmente teleológico aliás há um livro inteiro do discurso teleológico do Barack Obama que era religioso mas era completamente humanista e falava sempre de um dever há um progresso quando isso não existe na natureza agora a teoria da conspiração a teoria da conspiração é interessante porque realmente tem a ver precisamente com a superstição com ganhar um sentimento de controle uma coisa muito interessante da teoria da conspiração se pensarem é o sentido de desconforto de pensar que o alto grupo pode atacar o nosso in-group porque é que na teoria da conspiração do 11 de setembro é que os americanos é que fizeram o 11 de setembro ninguém quer aceitar nos Estados Unidos um país tão poderoso que um grupo de árabes venham de outro país e possam destruir ali e matar 3 mil pessoas não foi o nosso governo porque eu tenho controle sobre isso eu posso mudar isso eu posso votar noutro governo é o nosso governo ou é a CIA etc as teorias da conspiração quase sempre é dar uma agência ao in-group para o desconforto que há que possa vir alguma coisa de fora não há melhor caso do Covid as teorias da conspiração se pensarem bem todas elas no Covid tem a ver com teorias em que é os humanos foram os chineses de propósito foi o 5G foi não sei o quê tem que ser os humanos porque o desconforto que temos é que um vírus que nem sequer é um ser vivo do nada nos está a matar aos milhões aos milhões isso é um desconforto e as teorias da conspiração pensem bem em todas as teorias da conspiração aqui estão algumas mas todas elas é que os humanos foram 6 agentes temos um desconforto de pensar que o alto grupo pode matar-nos sem mais nem menos é uma coisa muito interessante se pensar sobre as teorias da conspiração que tem muito a ver também com o antivax ao contrário do que se pensaria com a vacina do Covid permitiria que os antivax perdessem a razão não o antivax está a aumentar com a teoria com as vacinas do Covid porquê? porque dizem olha vejam como fazem isto à pressa fazem tudo à pressa isto é assim são as vacinas também da poliomielite etc e está a aumentar as estudos de networks que mostram que está a aumentar muitíssimo o ser humano é totalmente irracional uma coisa que só a vacina pode curar e acabar está a ser usada para aumentar os movimentos da antivaxina é incrível pensar nisso então pronto vamos acabar com a parte mesmo das funções da religião já falamos que uma é lidar com o desconforto do descontrolo e da morte segura e arbitrária que é dupla desconfortável também há sim que foi quando começou a haver mais aldeias e cidades grandes tinha que haver uma narrativa para as pessoas não se matarem entre elas pessoas desconhecidas que não eram parte de um grupo de uma só etnia às vezes etc mas mais uma vez pagou-se um preço porque ao reforçar que há um in-group somos todos deste Deus esta cidade todos bonzinhos aqui mas paga sempre o alto grupo que levou às guerras religiosas etc etc à intolerância aos outros que aumentou muitíssimo com o princípio da religião mas há outras funções da religião e o interessante é que a função mais importante da religião muitos religiosos nem sequer falam disso quando realmente é uma coisa que salvou milhões de vidas em princípio e que ainda salva milhões de vidas que é uma maneira de combater crises que crises a agricultura trouxe montes de crises trouxe fomes sabe-se muito agora que grandes fomes vieram da agricultura porque dependemos de um ou dois cereais só há 150 anos só na Irlanda foi o fim do mundo quase só porque um único tipo de produto faltou a batata as fomes as pragas as pandemias as pandemias vêm com a agricultura não pode haver pandemias claro que havia vírus antes mas não há pandemias antes da agricultura porque não havia densidade compulsional suficiente a história das pandemias é uma história da agricultura claramente isso trouxe montes de crises o que é que a religião tentou fazer com isso a religião o que tentou fazer é combater essas crises claro que eles não sabiam como eles não têm microscópios para saber por exemplo que há bactérias etc mas começaram a ver que nas cidades havia muitíssimas mortes por vírus por pandemias por coisas assim e eles faziam correlações correlações good guess não é? por exemplo viam quando havia muitos fluidos no chão muita sujidade havia mais mortes por exemplo a menstruação o ódio à menstruação é porque é natura como eu falei isso é uma das coisas machismo que vem com a agricultura e a religião duas mas não é só isso é que realmente há uma correlação entre ter fluidos no chão de todo o tipo vocês sabem quando há inundações a causa maior das mortes não é a água é as doenças que vêm na água os fluidos etc então havia uma perceção que isso fazia mal e que estava a se combater com normas não se sabia o porquê dizia-se porque Deus não gostava da menstruação inventavam-se narrativas como por exemplo Deus não querem que comam um porco porquê? porque no deserto onde apareceu a região muçulmana é muitíssimo perigoso comer carne de porco na riberada só que hoje já não é porque já há frio-brifício etc mas naquele momento era e então isso hoje ainda continua a salvar milhões de vidas quando pensamos que no ocidente morrem milhões de pessoas por alcoolismo a maior parte dos países muçulmanos a maior parte não todos mas a maior parte muito pouca gente bebe álcool está a salvar milhões de vidas ainda hoje mas curiosamente as pessoas religiosas não falam desse aspecto fundamental da religião e para acabar então como eu disse a religião também tem a função muito importante de dar a religião e outras coisas placebo como por exemplo a meditação que dão realmente um bem-estar dão uma calma e algo que hoje se diz em termos médicos olha faz meditação as pessoas religiosas têm mais propensão a relaxar quando têm um cancro exterminal como eu disse têm menos depressão acreditam-me por exemplo disso muito na religião eu se tiver um cancro penso pá vou combater o máximo que posso mas olha é o que é muito na religião por exemplo a minha esposa estuda esse aspecto diz muito eu tenho um cancro difícil porque Deus escolhe as pessoas fortes para os cancros fortes eu vou lutar porque Deus o fez isto como uma prova e é diferente tomar e eu acreditar nisso mas há que eu não acredito nisso claro que eu não posso competir com esse tipo de pensamento ou seja o último slide quer dizer que também é preciso ver que não é só a história de tudo é bom com a região não é só as histórias da intolerância etc mesmo em termos médicos também têm as suas partes negativas por exemplo sabemos que as pessoas judaicas como têm menos mais predisposição a inbreeding a produzir-se menos com os outros têm tipos de doenças muito mais em número que por exemplo outro tipo de crenças ou não crenças por exemplo o cancro do peito etc nos Estados Unidos já sabe bem que há muito mais prevenção porque há muito inbreeding também passa muito com os mormons nos Estados Unidos e também é um problema de aceitar mais o abuso por exemplo há muito mais crimes domésticos em Portugal e Espanha é um bom exemplo disso chamados crimes domésticos em países mais religiosos sobretudo mais católicos porque significa mais não digas isso as coisas são assim que são e há uma autoridade e há uma religião que também apoia de alguma maneira esse tipo de abusos etc também há a parte mais negativa e isso é como eu acabo geralmente a palestra que é dizer o que é que importa isso tudo é bom ou é mau então ser crente se tu próprio estás a dizer que até se tiveres um cancro provavelmente até pode ser melhor para ti eu quereria que o meu filho fosse um não crente o meu filho pode pensar que o rato mica é verdadeiro e isso pode ajudá-lo a ser feliz ou ajudá-lo a curar um cancro mas seja como for é uma inverdade mas o que é que importa a inverdade se no fundo nos ajuda ou não mas eu dou um exemplo também do outro lado que eu dou sempre nas palestras que é o que é que importa ir contra a natura ver o mundo como ele não é um exemplo que eu dou tem a ver com passos católicos por acaso que tem a ver com Portugal com outros países porque vocês sabem que os passos católicos geralmente têm a lei do celibato enquanto os passos protestantes não têm tanto a lei do celibato pode não ser etc não há nenhum grupo nenhum grupo no mundo há nenhum grupo no mundo incluído gangues no México gangues em todos os sítios não há nenhum grupo no mundo per capita que fora nas guerras em alguns sítios mas digo grupo em exceção de não guerra que viole e moleste tanto miúdos como os passos católicos nenhum grupo no mundo incluído gangues que não estão em guerra que viole ou moleste tanto miúdos porque vão contra a natura ok eu não faço o que é normal que é fazer sexo com adultos seja mulher ou homem o que eles quiserem não faço o que é normal o que é natura porque nós somos mais do que isso somos uma alma somos não sei o que não não somos mais do que isso nós somos naturais sem sexo com adultos pagam os miúdos se não bebermos água ao fim de duas semanas morremos nós não somos mais que a natureza a meditação a religião o rezar não nos vai salvar disso se não bebermos água em duas semanas vamos morrer violam miúdos porque há natura há natura que tem a ver com a cultura também claro certamente não há uma dicotomia mas há uma natura e isso também mostra às vezes a parte negativa de ir contra isso e de acreditar em coisas o absurdo não tem sexo com adultos e ao que leva a sofrimento de miúdos não tem culpa nenhuma disso é um exemplo também para contrabalançar as partes sucessivas e acabo aqui então muito bem muito obrigado é um conjunto de temas que nós sabemos que são polémicos e abrimos a discussão para vamos talvez desligar os slides pode ser? sim sim vamos visualizar quem quiser fazer alguma pergunta comentar é só ligar o microfone e o Rui de certeza que entrará em diálogo sim alguém quer levantar alguma questão? eu colocaria então uma questão já que começamos quem é que está a falar? quem é que está a falar? é o Luís Costa Luís Costa se faz favor pergunte e a questão que eu colocaria era esta ideia de narrativa e de construção de uma realidade virtual implausível como é que nós encaixamos isto e ligamos isto por exemplo ao pensamento científico não é? que procura exatamente aproximar essa realidade quer dizer será a ciência também uma outra narrativa entre entre muitas ou pelo contrário não será a correta aproximação ao real? era esta reflexão que eu gostava de deixar muito obrigado e acho que é mesmo muito interessante porque no fundo nós os cientistas temos que discutir muito esse tema havia aquela noção que a ciência era quase imune às crianças mas claramente a história mostra que não é assim como eu digo o racismo científico veio da ciência já havia racismo antes mas a maneira como cientistas criaram narrativas eu por acaso o livro que estou a fazer agora é sobre esse tema precisamente que é o livro sobre o Darwin que tem a ver com Darwin e as crenças que ele por acaso tinha porque o Darwin era muito influenciado muitíssimo pela época vitoriana pelas crenças que havia na época vitoriana que eram as crenças do progresso não é? e as crenças também que dão uma superioridade branca europeia sobretudo vitoriana e é interessantíssimo ver isso porque o Darwin era como biólogo era espetacular ele por exemplo no livro The Sand of Men não sei se vocês sabem não é? o César que o Carlos sabe e muitos outros sabem tem três partes uma das partes é sobre a evolução sexual dos animais e é espetacular mas ele observa como é que os cães a evolução sexual dos cães dos pássaros e está quase certo em quase tudo hoje sabemos que ele estava quase certo em quase tudo a última parte do livro um terço ou um quarto do livro é sobre a evolução sexual seleção sexual dos humanos e praticamente tudo o que diz é totalmente falso ele era um biólogo espetacular mas era um antropólogo totalmente terrível porquê? porque ele quando observava os animais não tinha a crença da época vitoriana dava igual se um cão quem é que faz a seleção sexual num cão? é a cadela ou é o cão? é a cadela ok é neutro mas nos humanos ao fim de ele dizer que nos mamíferos quase sempre é a fêmea que escolhe não é? se seleciona é espetacular ver aquilo ao fim de dizer aquilo de mostrar aquilo como tão bem mostrado diz ah, mas nos humanos não é assim nos humanos o homem é que seleciona é que escolhe porque sabemos que a mulher é passiva que é o que se diz na época vitoriana a mulher é passiva é incrível ver que a mesma pessoa que teve 300 páginas a dizer a ver bem os animais como eles eram nos humanos tem que mudar as negativas todas e estão totalmente falsas para tudo o que ele diz sobre o ser humano porque porque ele tem aquela visão que a mulher é passiva o Darwin é uma pessoa totalmente não era crença em termos de religião mas é incrença em termos da sua sociedade e o incrível é que ele via não o que via ele é claramente um exemplo ele não via o que estava à frente ele via o que acreditava antes de ir para o barco há um exemplo espetacular sobre os fusions sabe as pessoas da Patagónia ele está terrorizado no livro Voyages porque diz as pessoas da Patagónia vão atacar-los todos e vão matá-los todos porque são canibais que era a construção que havia na Europa nesse momento que eram todos canibais selvagens ao fim de 10 15 dias saem do barco estão ali com eles não passa nada e ele diz porque é que não nos atacam porque é que não nos matam porque é que não nos comem e depois acaba por dizer a única coisa que nos fizeram foi roubar mas ainda se esqueci roubaram-nos e deram a todos deram a todos uns aos outros distribuíram equativamente a comida são mesmo selvagens por fazer isso ou seja ele não via o que estava a ver que era um povo dentro de tudo era um povo igualitário não porque são nobres selvagens também não é preciso ir nesse romanticismo é porque não há outra maneira de sobreviver em grupos pequenos a não ser partilhando as coisas não há outra maneira antes de haver a desigualdade do chefe etc mas o Darwin disse enquanto não houver um chefe mau que os rouba todos nunca vão ter progresso ele em vez de estar a ver o mundo como ele é ele estava a ver o mundo de uma negativa vitoriana é incrível que ele não estava a ver os patagónios ele estava a ver o que ele pensava antes de ir para o barco sobre os patagónios por isso infelizmente a ciência tem tem muitos preconceitos e muitos prejuízos agora eu também quero pensar que há certos cientistas como por exemplo o Stefan Jagu do Carl Sagan hoje a missão que vai a Marte claramente nós conseguimos ter um mínimo saber mais do mundo quanto a animais sabem quer dizer que há um mínimo de às vezes desconexão mas mais uma vez isso tem geralmente coisas mais neutras quando é mais neutro ir a Marte fazer um foco também etc é mais ou menos irrelevante para a maneira como nós vemos o ser humano o pior dos cientistas é quando isso tem a ver com o ser humano eu posso dar esse exemplo porque eu fiz dois doutoramentos fiz um doutoramento em Biologia em Liège que era sobre peixes-gato fiz um doutoramento em Antropologia em George Washington University que era sobre humanos é incrível o Meeting sobre Peixes é muito mais neutro porque se o peixe é amarelo ou é verde está igual mas o Meeting sobre Humanos é as discussões que há não, os Leitinitais nunca se cruzaram connosco como é que podia cruzar-se connosco nós somos superiores a eles era incrível ver o nível de fanatismo não digo de religião mas fanatismo de que o humano é especial que nós não nos produzimos continentais era lógico claro que sim sabem que em Portugal há um paleontólogo que mostrou que havia um híbrido mas diziam não, não pode ser eu por acaso sempre a primeira vez que tive o Journal Club eu disse mas em princípio sim porque é assim mesmo os alemães mais nazis que havia na Namíbia reproduziram-se com os seres que eles odiavam os humanos quase sempre se reproduziram na história e realmente não exape-se porque o DNA mostrou por isso é bom saber que há outras coisas que nos ajudam a tirar os preconceitos o DNA é tão evidente que houve cruzamento dos humanos nós com os planetais que hoje já se aceita talvez essas armas que temos na ciência não é? terceira diz-se a terceira via que pode mostrar porque realmente temos um problema de falar de evolução humana ainda muitas coisas são totalmente condicionadas por pensar que somos especiais não é? e isso condiciona muito a maneira como se vê sobretudo a ciência é sobre os humanos infelizmente nós não somos imunos a preconceitos nós somos todos seres humanos não é? nós temos o nosso ego preconceitos etc sim muito bem outras questões aqui uma coisa que diz o mundo como ele é foi primeiro pensado como não é nem tudo decorre do orgânico o mundo como é foi primeiro pensado como não é nem tudo decorre do orgânico não sei o que quer dizer podiam clarificar quem fez esse comentário? Fernanda Costa quer dizer alguma coisa? não então pergunto eu uma pergunta que me fazem muitas vezes a mim é o papel da ciência no futuro vai aumentar enfim na época que nós vivemos nós vemos a vantagem do conhecimento como é óbvio não é? lá está aí do Covid portanto nós temos meios que no passado não tinham a ciência proporciona meios em princípio diríamos que vai haver mais aceitação da ciência mas isso não é garantido e nós vemos que um instrumento que é de base científica que vai à internet está a ser usado para todo tipo de tira de conspirações as coisas mais anti-científicas do mundo é muito difícil aproveitar o futuro mas como é que vês esse papel da ciência contra a pesquisa da ciência tiras de conspiração isso tudo no futuro será que a ciência está ameaçada? Isso é muito interessante esse tema para comunicadores da ciência conheces o livro do Sagan que dizia que a ciência é uma vela no escuro que realmente poderia ter essa função para tirar os humanos porque uma coisa é certa as crenças sabem-se que levaram a coisas positivas a coisas negativas mas que devido a elas devido à desconexão com a natureza que é uma coisa que leva ao colapso ecológico e é muito interessante ver que isso ainda se faz hoje por exemplo nisso que tu falas da ciência ou da não-ciência isso é muito interessante ver que muitos cientistas ou pessoas da elite intelectual pensam que vai ser a ciência que tem que salvar o mundo do colapso ecológico ou seja que é mais do mesmo é que vai salvar o Bill Gates a ideia do Bill Gates temos que construir mais coisas para salvar o planeta quando se podia argumentar que nós durante nós temos 6 ou 7 milhões de anos durante 7 milhões de anos de evolução os humanos não colapsaram o planeta para nada porque não tínhamos não é porque somos novos selvagens não é porque não tínhamos os meios de fazer em só desde a agricultura só desde há 10 15 mil anos nós destruímos 70% dos meios naturais do planeta em só 15 mil anos nós temos 7 milhões de anos de evolução em vez de pensarmos vamos fazer mais o que fazíamos antes não é mais do mesmo para nos salvar é como uma fuga para a frente estão para a frente que há pessoas que dizem que talvez não seja a melhor maneira não é e isso é um tema interessante será que a ciência pode ser uma vela mas realmente como tu disseste os estudos que estão a mostrar não é ser pessimista ou ver o copo vazio porque eu não sou em geral pessimista mas os indicadores não parecem mostrar para nada que se está a ir para um conhecimento maior científico aliás o New Age que é uma coisa sobre o grupo de jovens não é a maneira são muito mais querentes do que por exemplo diretamente os nossos pais eram naquele momento o New Age é uma crença total é uma crença absoluta muitas vezes e por exemplo o New Age é um grande contribuidor para anti-vacinas a juventude New Age também há à extrema direita religiosa etc mas a esquerda jovem New Age é anti-vacina mas a lógica é a mesma como tu dizes a internet é muito boa para atrair como é que a internet isso está muito estrada é o estudo que estava a mostrar dos networks como é que os anti-vacinas conseguem atrair tanto pessoas indecisas como pessoas jovens começam com uma pequena verdade que é o mundo natural é bom comer coisas naturais comer coisas frescas etc é verdade não é não comer comidas processadas etc e ao fim de algum tempo começam então mas a vacina não é natural e começam uma narrativa que tem lógica de alguma maneira mas mas claramente era natural não haver vacina porque não havia densidade proporcional mas agora quando há é preciso haver vacinas senão havia muito mais mortos acho que vacinas salvam pelo menos 8 milhões ou 9 milhões de mortos por ano agora muito mais com o Covid mas os New Age são observados nessa mensagem e muitos dizem não basta ter uma energia positiva basta meditar basta etc é incrível de ver que a juventude que supostamente ia ser mais racional etc que não está e por isso eu não acho que é muito possível haver um conhecimento totalmente científico só porque nós somos todos crentes eu falo eu exatamente no fundo sou crente somos todos crentes eu por exemplo estou num avião não gosto muito de andar de aviões embora ando muito e se estou a ouvir uma música que fala de morte eu paro a música eu sei racionalmente que não há nenhuma concrelação entre aquela música e o motor do avião mas eu vou parar a música até agora resultou nunca morri num avião que é o absurdo da superstição não é nós nascemos para ser crentes é muito difícil não ser porque não é nascemos não não acho que é inato mas é toda toda a cultura que temos e a maneira como o cérebro nós somos super bons para ver padrões que não existem infelizmente eu acho que naquela altura do Carl Sagan fazia mais sentido falar disso tínhamos o Carl Sagan e o Stefan Jagood parece que íamos para esse sentido mas agora pensa bem por exemplo digo para ti Carlos quem são os os que vendem mais hoje em dia em termos de ciência ou desses tipos de temas temos o Harari o Dawkins são pessoas que de alguma maneira são crentes na verdade por exemplo o Dawkins dentro da sua fanatismo anti-religioso que não é anti-religioso que é anti-muçulmano na verdade é isso que ele é no fundo ele são pessoas que não é para nada o Carl Sagan ou o Stefan Jagood esse tipo não é não vendo muito agora o Harari por exemplo deve ser lido o último livro do Harari o Amo a Deus que diz por exemplo que a próxima religião são precisamente como tu disseste o conhecimento por exemplo a Google a Facebook vão ser as próximas religiões que de alguma maneira curiosamente é um bocado de verdade mas por exemplo o Harari a primeira parte do livro é totalmente para mim eu gosto dele da maneira mas é totalmente humilhante quando diz que já é irrelevante as pandemias olha teve má sorte porque 3 anos depois apareceu o Covid já é irrelevante as fomos ou seja irrelevante as fomos as fomos matam mais de 50 milhões de pessoas por ano como é que tu me vais dizer o humano já acabou as fomos já acabou as pandemias agora já é a altura do conhecimento não porque é que continua a haver fomos porque há pessoas que aceitam desigualdade que não tem lógica nenhuma as vacinas mostram isso eu pergunto como é que não há mais revoluções como é que as pessoas que estão na Eritreia ou no Equador aceitam que o Israel tenham 70% de vacinados e os Estados Unidos 50% e eles não só porque nasceram naquele país mas que raio se há vacinas só porque nasceres num país aceitas que tens menos distribuição de comida de vacinas como é que raio eles aceitam isso não tem lógica nenhuma são seres humanos como os outros só que e parece que o conhecimento científico não está como eu mostrei no gráfico a religiosidade está a subir os antivacinas ainda estão a subir o estudo que eu mostrei que saiu no Nature mostra que em 2060 mais que 50% dos indecisos indecisos claro que são os indecisos os outros não vão mudar a maior parte dos indecisos vão ir para a antivacina quer dizer quando uma mãe ou um pai tiver indeciso vai começar a ler aquelas coisas do autismo vacina etc e vai ir eles já conseguem prever isso é incrível pensar hoje em dia os indecisos nem sequer 10% estão a ir para a antivacina em 2060 já estão a prever com os networks que mais que 50% de indecisos vão para a antivacina porquê? aí está o nosso problema como cientistas que é por isso que eu acho pessoas como eu ou o Carlos tentamos falar com um grande público os cientistas também são muito monocórdicos vai para uma revisão a dizer vacina é bom eficácia em 95% isso não é assim que se fala com um grande público é com histórias pessoais por exemplo eles pegam a fotografia do miúdo que aconteceu um miúdo parece que tem autismo porque uma vacina e tudo isso ainda é mentira mas põe a fotografia desse miúdo a tocar a emoção já vão com as emoções já vão com as emoções porque os cientistas têm uma hoje falei isso com a minha esposa que está a trabalhar na menção para o Marte precisamente como comunicar ao público a missão para o Marte e ela estava a falar da comunicação lógica e eu disse é que isso parte do pressuposto que o ser humano é um ser racional os cientistas falam com os seres humanos como se fosse um ser racional quando o humano é um ser totalmente não racional nós sabemos isso os estudos empíricos a economia sabe isso o supermercado sabe isso vai ao supermercado e vais ver o que tu realmente queres está mais longe possível porquê? porque eles sabem que depois vais falar por coisas que não precisas e não queres e vais comprar as coisas que não queres a economia sabe que nós somos racionais consegue vender coisas que nós não precisamos e não queremos isso é a base da economia mas os cientistas querem falar com o ser humano e comunicar a ciência partindo do princípio que o ser humano é racional mas é que o ser humano não é racional qual é a solução? estou eu a dizer que devemos falar a vacina é bom porque salvou este miúdo na Etiópia e mostrar uma foto do miúdo este miúdo morreu com Covid e mostrar uma foto horripilante do miúdo sem ar eu acho que não eu acho que também não devemos embarcar para essa maneira de manipular as coisas mas a verdade é que o nosso setor monocórdico como cientistas não conecta muito com o público geral tristemente é a verdade e temos que também perceber isso de alguma maneira acho eu olha para terminar porque estamos muito perto estamos muito perto do fim estamos quase horas de jantar alguém tem alguma pergunta rápida se não tenho eu sim sim se vai chegar a Conceição se vai chegar sim para já obrigado ao Rui Diogo por esta palestra tão interessante eu estava a ouvir e estava a pensar cá para mim ainda bem contamos mentiras a nós próprios se não éramos os tristes e eu escrevi aqui uma coisa no papo mas pronto é a minha hora de dizer estão a pensar qual é o papel do amor no meio disto tudo e dava um exemplo concreto por exemplo um pai procura viver e trabalhar porque acha que isso vai contribuir para que os seus filhos sejam melhores pessoas e mais felizes e quando ele morrer deixa digamos essas condições ora bem isto ainda bem que ele tem essa crença mas não é totalmente vamos lá ver há uma certa probabilidade que isso aconteça mas também pode não acontecer porque os filhos podem portanto ele não tem certezas nenhumas de que o resultado vai ser esse mas há uma probabilidade que isso aconteça isto é uma crença irracional essa é uma muito boa pergunta o amor filial o amor filial como? a questão do amor aos filhos o que é que tem de biológico não é essa a questão? o que é que tem de biológico o que é que tem de cultural não é não é quer dizer o que é que tem de biológico é se um propósito quer dizer por exemplo a questão do humanismo sim quer dizer quando eu penso que quero proteger o planeta é claro que eu posso trabalhar para proteger o planeta e isso não resultar em nada a questão é que tu dizias que digamos as crenças mostram-nos o mundo as crenças narram-nos o mundo como ele não é mas na verdade há determinadas crenças que são crenças porque não são certezas mas que têm uma certa probabilidade de ser verdade como por exemplo esta história do amor do pai pelo filho ou de salvar o planeta quer dizer não sei se me estou a explicar bem sim eu tenho uma resposta que por acaso este tipo de propósitos é contra a natura não é contra a natura sim eu por acaso esse era o último slide que eu por acaso ia mostrar mas como estávamos com um bocado pressa não mostrei que era mesmo sobre essa questão muito interessante que acho que é espetacular essa questão os três casos que 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 falou não é primeiro em relação aos pais pensarem como dar a melhor educação ao filho para ele ter um futuro melhor digamos não é bem uma crença no sentido em que estatisticamente cientificamente há claramente uma correlação em que a maior parte dos pais que realmente dão uma boa educação aos filhos a maior parte como tu dizes vai acontecer isso isso é uma coisa científica isso é uma coisa estatística não é a maior parte dos pais que dão uma boa educação aos filhos etc esses filhos vão ter algum tipo de sucesso ou ao menos dentro desse do nosso sistema socioeconómico não é então não é bem uma crença é um facto científico não é mais ou menos mas desse muito bem o exemplo depois que já não é bem assim que é temos um dever para um planeta de proteger o planeta não é é uma boa crença é uma crença porque não é o que eu estou a dizer não é é verdade que é importante defender o planeta senão não há outro planeta para viver só há um planeta para nós mas a crença é dizer que temos um dever cósmico de fazer isso não é não temos nenhum dever não há ninguém para termos um dever eu falo muito disso na história do amor do amor romântico nós fomos feitos para nos conhecermos um ao outro ou seja não ninguém não foi uma feita esperada porque ninguém nos fez ninguém planificou o futuro não há um não há um master plan não há nenhum ser super natural mãe natureza ou Deus que faça um um plano de futuro por isso nós não fomos feitos para nos conhecer ou não é bonito pensar isso como é bonito proteger a natureza mas podemos ser o mesmo é como eu copo já muitas palestras que fiz no Irã e que fiz na Turquia porque essa pergunta que tu me fizeste fazem sempre a mesma e é interessante mas que triste pensar da maneira naturalista como tu pensas eu por acaso respondo é assim eu talvez mas isso é pessoal eu não o vejo como triste porque é assim para mim talvez é mais triste por exemplo de pensar que eu faço parte do script de um plano de um Deus ou uma natureza e que tenho que fazer isso é como uma ópera que eu tenho que estar a fazer aquele script aquela repetição da ópera que está escrita há anos todos os dias da minha vida para mim isso é que é aborrecido da minha maneira pessoal de ver isso é que é muito aborrecido eu prefiro muito mais pensar que a diversidade a arbitrariedade é muito mais interessante que é precisamente o que o Carl Sagan dizia não sei se sabem a história da mulher do Carl Sagan da esposa do Carl Sagan que perguntaram então eu acho que foi feita para o conhecer neste planeta tentavam ser românticos não é? e ao contrário ela diz não eu acho que é ao contrário é incrível que nos conhecemos num planeta com 7 mil milhões de pessoas em tantos tempos diferentes e que nos conhecemos isso é que é espetacular isso é que é bonito essa arbitrariedade eu aí vejo o mesmo eu não queria pensar em termos pessoais olha está bem faço parte de um plano amanhã vou conhecer a pessoa da minha vida e depois amanhã vou não sei o que fogo que raio de vida é essa eu vejo mais isso como algo triste sem motivação mas é a minha visão pessoal mas eu por acaso também acho que isso é importante porque nós fomos aculturados para pensar que as pessoas que não veem um propósito na vida são tristes niilistas eu não sou niilista eu não sou niilista na maneira como no livro explico isso eu diria mais uma filosofia empírica de alguma maneira mas eu não sou niilista é muito menos depressivo eu viajo e adoro a vida adoro viver precisamente porque acho que estamos chocando uma vez na vida não vai haver mais acabou quando acabar acaba então aproveita agora por isso nós fomos aculturados para pensar que essa visão naturalista é triste ou é pessimista mas eu não o vejo assim é verdade que a maior parte dos niilistas são assim isso é verdade que é uma coisa que eu próprio critico mas não é uma não é um não é a única solução para pessoas o Carlos Saga não era uma pessoa que eu declaro uma pessoa triste ou deprimida o Stephen J. Wood não era uma pessoa triste ou deprimida eles ao contrário eram apaixonados pela natureza e pela arbitralidade e diversidade há tantos animais há tantas coisas tão fascinantes não é só os seres humanos eu acho que a mim eu vejo isso como bonito nessa mas se a minha mãe acredita que a Oxford é melhor e realmente sente-se melhor para ser a vacina dessa crença que é totalmente falsa em relação ao Pfizer os seus empíricos mostram o que é que eu posso fazer eu já desisti de lhe dizer ao fim de cinco meses que não é verdade porque ela acreditou nisso e é feliz e já tem AstraZeneca no braço e está feliz assim porque tem o nome Oxford olha então eu não sou nenhum fanático anti-religioso como eu disse eu quando falo da poligamia ou destes temas nunca digo sejam assim sejam poligâmicos sejam anti-religião não eu disse que a religião tem moços para coisas positivas muitíssimas coisas positivas até eu se tiver um cano acostumar a eu ser religioso nesse sentido por isso não digo bem nem mal não há bem nem mal é discussão social cada um adapta o conhecimento científico para o que quer na vida para terminarmos eu tenho uma última pergunta podemos estar aqui a falar o tempo todo porque isto de facto é a questão do futuro também na visão do Harari do papel da tecnologia disseste que nós somos profundamente irracionais eu não diria tanto mas enfim percebo o que és dizer mas o que é certo é que muitas decisões que hoje tomamos são com com base na inteligência artificial tomamos quer dizer que aceitamos não é? é tomado com a maior racionalidade possível de acordo com regras em sistemas que são automáticos a questão é qual é o futuro da evolução num mundo dominado por tecnologia como é que vês o futuro que alguns dizem que não é tanto a longo prazo daqui a 30 a 40 anos a questão dos chamados transhumanistas etc nos quais de algum modo o Harari é sincero muito interessante a pergunta porque falemos por exemplo do que o Harari disse do Facebook e do Google que vão comandar o mundo pela tecnologia etc se pensarmos bem o Facebook é tão popular e é tão poderoso porque baseia-se totalmente na irracionalidade humana nós temos um vício para gostar de likes quando a like recebemos temos opamina eles estão a usar a coisa mais irracional e primitiva diremos do ser humano e de muitos animais é a opamina um like há pessoas que vivem para os likes porquê? porque é uma droga é viciante há pessoas como tu deves saber que estão literalmente viciadas no Facebook então eles não estão a usar isso a tecnologia pensando ou o humano é irracional não eles estão a ser muito inteligentes porque eles percebem que o humano não é irracional e estão a usar essas técnicas agora sobre o que o Harari dizia da inteligência virtual eu por acaso acabei o meu livro falando disso porque pode ser uma salvação para os seres humanos por enquanto não é há estudos que mostram que a inteligência virtual por enquanto é racista é machista porquê? porque ela no fundo foi ensinada por humanos mas é verdade que quando a inteligência virtual conseguir sair disso conseguir perceber que o humano é irracional pode ser que a inteligência virtual nos consiga mostrar a racionalidade e por acaso há um exemplo no antigo científico sabes que sempre paramos religiosamente até das hecatombes evolutivas dizemos quando há um meteorito quando há não sei o que catástrofes isso constrói muita vida não é? porquê? porque isso vem da religião não é? que é o deus destrutor-construtor houve um estudo o único estudo feito pela inteligência virtual que reviu todos os dados empíricos sobre cada cataclismo ecológico e se houve realmente um burst de diversidade e a inteligência virtual disse que não não há nenhuma prova que cataclismos dão um burst de diversidade é uma coisa que os cientistas querem acreditar aí por exemplo eu acho que a inteligência virtual consegue tirar-se da crença não ela analisou é essa pode ser uma salvação que temos ou salvação ou não ou quem diz a virtual diga pô que esses gajos são tão irracionais que eu vou-me aproveitar disso e vou criar eu um deus que é no fundo que o Air Air surgere de alguma maneira mas de maneira diferente não é? e eles podem pensar realmente estes aqui acreditam em tudo porque até agora a tecnologia não veio feita na base que os humanos são racionais é preciso ver isso o Facebook é um exemplo supremo disso não é? mas poderá ser que no futuro ou a realidade virtual consiga tirar-nos nessa parte da ciência parece que já nos tirou um bocado começamos a aceitar como biólogos olha se calhar não é verdade que o cataclismo leva a não é? porque isso é a teoria do Kali da deusa hindu que destrói para construir e vimos isso na ciência quando parece que não há nenhuma base científica para dizer que foi assim então eu acho que tens razão que poderá ser uma das soluções para a vela no meio da escuridão ficamos com essa imagem da vela no meio da escuridão acho que é uma magnífica metáfora do Carl Sagan que nos pode aluniar muito obrigado Rui Diogo muito obrigado pela enfim pela estímulo intelectual que foi toda esta discussão no fundo a questão é quem somos nós quem somos nós e essa é uma questão de facto temos sempre temos tido sempre a ciência dá um contributo para isso a ciência está a entrar em domínios que não eram dela por exemplo a questão da origem da crença a origem da religião pensava-se que era uma coisa onde a ciência não podia entrar mas hoje mostraste que ou sugeriste pelo menos fortemente que mostrar também é um exagero sugeriste fortemente que digamos o conhecimento da ciência vai nos ajudar a conhecer melhor digamos esse esse reduto que é particularmente humano que é o reduto da crença se é que é particularmente humano mas disseste disseste que os outros animais também tinham mas disseste que os humanos tinham mais então talvez seja essa a diferença dos humanos para acreditarem com mais intensidade constrói negativas mais complexas e acreditam neles sim e acreditam neles e portanto sendo assim obrigado a Rui Diogo ficamos todos digamos mais excitados com estas discussões e isto poderia muito pano para mangas mas ficamos por aqui obrigado a todos que estiveram aqui connosco foi um prazer estar mais uma vez nestas sessões Ciências 6 estejam atentos à programação porque iremos trazer mais discussão baseada na Ciência ou mesmo em geral mais ampla Ciência baseada na Cultura é isso que é para isso que estamos aqui para relacionar Ciência e Cultura muito obrigado Rui muito obrigado a todos obrigado a todos obrigado a todos obrigado a todos Obrigado.